Fala rapaziada, boa pra nós, está no ar mais um episódio do Faelcast, o podcast mais resenha do Rio. E hoje meu convidado é uma pessoa muito especial, um amigo querido, Bruno Freitas, conhecido como Freitão. Coé rapaziada, beleza, bom demais? Fala Bruno, rapaz irmão, como é que você tá? Mano, com maior felicidade estar aqui com vocês, inclusive eu já quero começar lendo um salmo. Pô, vou começar lendo um salmo, até peguei no celular que eu não gravo não, tá ligado? Pra quem já conhece aí, né, pra quem é religioso, salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Caraca, meu sonho é estar participando do seu podcast, mano. Na moral, na moral. Demorou, você esperou, mas chegou. Na moral, muito joelho no chão pra rolar isso aqui. Prazer é todo meu, irmão. Pra quem não sabe, gente, o Bruno é barbeiro, trabalha hoje numa das maiores barbearias do Brasil, né, que é a barbearia do Rafa, fica localizada em Belo Horizonte. E o Bruno vai contar um pouquinho aí da sua trajetória, né, como começou, como ele chegou a ser esse barbeiro hoje com a demanda um pouquinho puxada. Irmão, tá puxado de verdade, tá puxado de verdade. Ainda mais agora a gente começou com um projeto maneiro lá na barbearia, que é de barbearia por assinatura, tá ligado? Sim, sim, eu acompanho. E aí, tipo assim, mano, o cara paga um valor fixo no mês e corta o cabelo quanto quiser, mano. Posso ir, tipo, segunda, terça, quarta? Pode, mano. Foda-se. Eu não sei o que vai ter no teu cabelo pra eu fazer, não. É, não, mas... Mas se for, mano, marcar eu atendo, tá ligado? Entendi, entendi. E aí, isso daí, mano, é tipo assim, a minha média de atendimento lá, antes dessa assinatura, tava tipo, sei lá, 8, 10 clientes por dia, agora é tipo de 12 a 15 todo dia, mano. Caralho. E aí, tipo assim... Caralho, quase dobrou. É sugado pra caraca, tá ligado? Mas é ralação, mano, é o trampo, tá ligado? É correria, não tem jeito. Não tem jeito, não. Mano, então, conta um pouquinho pra gente, né? Você é formado em administração. Formado em administração. O bom da administração é que pega tudo, na verdade, né, cara? Te leva pra vida. Mano, até pra fazer o café e aproveitar melhor o tempo do café, dá pra usar a administração, tá ligado? Perfeito. A coisa que eu mais curto, assim, é... Sou apaixonado por administração. Me formei lá em 2016. Na mesma época, quando eu tava no final do curso de administração, tava no sexto período, eu precisei fazer um trabalho da faculdade pra falar sobre atendimento, qualidade do atendimento, nas empresas e tal, e pedi pra ver empresas que não tinham padrão de atendimento, não tinham padrão de qualidade, que a gente pudesse implantar. E aí, na época, a gente, em grupo... Desculpa, Fio. Nada. A gente, em grupo, a gente decidiu falar sobre salão de beleza e tal. E aí rolou aquela pesquisa e tal pra saber como é que funcionava e aí que eu descobri que as barbeiras estavam mudando esse conceito, tava começando a ter recepcionista, tava começando a ter um padrão de atendimento maneiro. E a internet, mano, não perdoa, né? Você faz uma pesquisa ali, o bagulho fica te insistindo ali até você comprar. Pra sempre, eternamente. Sim. E aí começou a aparecer uns cursos lá pra fazer, curso de iniciante e tal. É... Sempre gostei de deixar a barba grande, que me conhece. Como barbeiro. É, é. Apareceu o curso de barbeiro. É, na pesquisa direto. Tipo assim, eu entrava lá pra procurar um tênis, tava lá. Faça curso não sei aonde. Não sei o quê. Você vai ganhar 5 mil por mês. E na época, quando você fazia faculdade, você trabalhava já na área de administração? Eu trabalhava na área administrativa, mano. Eu fiz... Dos meus 15 aos 21 anos eu trabalhei numa empresa, a maior empresa de material de construção de... Ah, eu acredito que é a maior do que de Caxias, irmão. Pode ter outras empresas aí que são rede, mas pra mim a maior é lá, tá ligado? Não sei se pode falar nome, mas... Pode fazer o Jabá. Eu sou muito grato a eles, mano. Todo lugar que eu vou, eu falo de lá, que é a Masterson, tá ligado? O Anderson, seu João, me acolheram como família mesmo, tá ligado? O seu João me tratava igual o filho dele. Todo mundo achava que eu era filho dele, mano. E lá eu aprendi muito, mano. Cheguei lá, pô, com 15 anos, turrão pra caramba. Adolescência, pô, chato. Tudo reclamava. Rebelde. Discutia com todo mundo, tudo pra mim era problema. E os caras tiveram maior consciência, assim, maior amor pra me lapidar, tá ligado? E, pô, muito do que eu sou hoje, eu sou grato a eles, tá ligado? Mais do que faculdade, mais do que outros aprendizados lá, eu acho que foi lá a minha formação real, assim, como homem, tá ligado? Como alguém responsável. E aí, na época eu trabalhava lá na área administrativa, tinha muito a confiança deles, sempre confiaram bastante em mim, saí de lá bem pra caramba também. Saí de lá conversado. E aí apareceu no Google lá, começou a aparecer. Por conta do trabalho, né? Perdão, da faculdade. Da faculdade, eu tinha feito pesquisa pra poder saber lá a parada de barbearia, pra fazer o trabalho de faculdade. E aí surgiu, começou a aparecer lá, fazer curso lá, iniciante, aí vários anúncios. E aí, mano, eu tenho uma parada assim, quem me conhece sabe que eu, a vida toda eu tenho a barba grande, tá ligado? Eu gosto de deixar a barba. Eu falo que desde quando eu não tinha a barba, eu deixava a barba, que eu só tinha uma costeleta grandona, um bigode ralinho, e eu meti a marra de que tava bonito, tá ligado? Eu vejo as fotos hoje, eu sinto vergonha, mas na época eu tava maluco. E deu bom pra caramba. E aí, mano, surgiu pra, aí eu ia no barbeiro, mano, toda vez que eu ia no barbeiro eu mostrava foto, falava, pô, quero que deixe a minha barba assim, deixe ela mais preservada e tal, não sei o que, o cara vinha e metia aquela barbinha fininha assim, estilo pagodeiro. Nada contra os pagodeiros, rapaziada, adoro um pagode, mas pô, aquela barbinha não dá, mano, não dá, não é pra mim. Pra tu, pra tu, é. Não é pra mim, tá ligado? Tipo assim, tem uns caras que faz, eu fico assim, mano, combinou com ele. Mas não é pra mim, mano. E aí eu falei assim, vou fazer um curso de barbeiro que eu vou aprender a fazer minha própria barba. Botou isso na mente por conta? É, aí eu falei assim, vou fazer um curso de barbeiro, vou aprender a fazer minha própria barba e ninguém mais vai errar minha barba. Se eu errar, sou eu que tô errando, tá bom. Aí comecei a fazer o curso de barbeiro. Online? Não, não, presencial, na época eu não tinha essas paradas de online não, pô. Ah, tá. E tu fez aonde esse curso? Fiz em Magé. É pra falar o nome do lugar? Pode falar, sem problema. É? Não, fiz no Instituto Embeleza, em Magé, rapaziada. Inclusive, depois que eu me formei lá, eu fui instrutor de lá por dois anos e meio. Eu lembro. E aí, tipo assim, foi bom pra caramba também porque, o que que acontece? Eu fui fazer o curso na intenção de só aprender a barba e aí chegou lá o professor Miguel, Miguel Canella, pô, sou muito grato a ele também. Ele falou comigo que ele só ia me ensinar a fazer barba se eu aprendesse a cortar cabelo, porque não existe barbeiro que não sabe cortar cabelo. Falei assim, existe um monte. Calma aí. Tô brincando. Mas... Mas ele falou, então você não vai ser mais um. E aí ele me forçou a aprender a cortar cabelo, mano. E aí... Porque desde o começo não era a sua intenção. Não era a minha intenção. Minha intenção era trabalhar na área administrativa, tipo assim, sei lá... Aonde você já trabalhava, já tava bom. Já tava maneiraço. Pô, ganhava bem pra caramba, mano. Pra minha idade, eu tinha 21 anos, ganhava um dinheiro maneiro. E aí... Eu fui... Aí ele forçou que eu tinha que ir aprender, porque senão ele não ia me ensinar a parte de barba. Falei assim, já é, vou aprender. Toma aqui, né? Falei assim, só que eu vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer só o básico pra chegar logo a parte de barba. Só que, mano, quem me conhece sabe que eu não sei fazer as paradas de qualquer jeito, tá ligado? Se eu pego uma parada pra fazer, eu vou dar o meu melhor, mano. Tipo assim, pode não ser o melhor que poderia ser feito por qualquer pessoa, mas é o meu melhor, tá ligado? E aí eu peguei pra fazer o curso e tal, comecei a aprender, eu era um dos piores da turma, tinha os moleque lá, mano, talentosíssimo, mano. Os moleque, tipo assim, disfarçado, os moleque fazia rapidão, ficava lindo, e eu ficava lá, tipo, uma hora e meia pra fazer um corte disfarçado, tá ligado? Pô, passava vergonha. E aí, mano, eu fui curtindo e tal, até que chegou um momento... Aí eu saí da Masterson, conversei lá com o pessoal, falei que eu não queria mais trabalhar lá e tal, foi conversado. E aí eu saí de lá, eu ia ficar desempregado, tipo assim, eu saí e ia ficar desempregado. Mas você já tinha concluído o seu curso? Não, na época que eu saí da Masterson, eu tava pra fazer o curso, eu tinha feito a matrícula, só que eu não tinha começado o curso. Ah, não tinha começado. Não, aí, mano, eu fiquei dois dias desempregado, aí um cara que era fornecedor lá da Masterson ficou sabendo que eu tinha saído de lá, me ligou, falou, pô, mano, tô precisando melhorar uns processos aqui no meu escritório e tal, e, pô, você trabalhava lá, eu via seu trabalho e tal, maneiro, você não quer fazer um trabalho aqui pra mim e tal, só pra melhorar o processo, tipo, ele fazia tudo muito papel e caneta, não usava computador, tinha computador no escritório dele, era de enfeite, e aí eu fui lá, mano, atualizei os processos lá da empresa dele, coloquei tudo planilhadinho, certinho, e aí depois de um tempo, quando eu tava lá, eu já tava no curso, e aí eu falei assim, cara, não vou mais trabalhar no escritório, não, vou ser barbeiro. Botou na cabeça. Botei na cabeça que queria ser barbeiro, quem me conhece também sabe que quando eu boto uma parada na cabeça, eu vou até o final pra fazer. E aí, mano, eu fui conversar com o cara, eu falei assim, mano, vou sair daqui, vou ser barbeiro, aí ele, pô, mas tu nunca me falou que cortava cabelo? Eu falei assim, tu também nunca me perguntou nada da minha vida, pô, tu só me dava as demandas pra fazer, eu fazia, e aí, foi lá ser barbeiro e tal, já tinha pedido demissão, é, lógico, deixei as contas tudo alinhadinha pra não passar sufoca, eu já sabia que pra começar do zero em outra área, tipo assim, eu ia tá por conta, né, mano? Então, aí quando eu cheguei em casa pra avisar, aí, pô, ó, saí de lá do escritório e tal, meu pai, pô, o que é isso, cara, não sei o que, o que aconteceu? Eu falei assim, ah, vou ser barbeiro. Pô, mas você sabe que você não vai, eu falei assim, sei. Mas meu filho, eu falei assim, eu já pensei nisso tudo, pai, já tá tudo certo. Fica tranquilo. Mas não fica, né, pai e mãe, na época, mano, eu até achava que era falta de apoio deles, tá ligado? Mas pai e mãe não quer ver a gente passar um sufoco, mano, ainda mais pros meus pais, nunca tiveram nada fácil. Aí, pô, veio eu tomando a decisão dessa, acha que, pô, meu filho vai passar sufoco o resto da vida, vai viver a vida que eu vivi, tipo, lutando a vida toda. E aí eu tomei essa decisão, mano, foi assim, você é barbeiro. Dedicado e caiu dentro. Cai dentro, comecei a divulgar meu trabalho. Mas você já tinha concluído o curso? Aí já tinha concluído o curso, já tinha me formado na faculdade. Eu me formei na faculdade em junho e... não, me formei na faculdade em julho, né? De qual ano? 2016. A formatura mesmo foi em julho de 2016 e o curso eu terminei em junho, o curso de barbeiro. Então foi tudo, foi tipo... Bem próximo. As duas, três semanas depois foi de diferença de um pro outro. E aí, tipo assim, eu vendo meus amigos de faculdade, mano, tipo, a gente termina a faculdade geral, tipo assim, trabalhando em escritório multinacional, tipo, várias empresas, cara... E tu, todo mundo aqui, tu pegou a curva. É, e eu, pô, indo pro outro lado, mano, e todo mundo, cara, pô, mas tu trabalhava e tal, não sei o que, tu vai ser barbeiro, e aí ninguém entende, né, mano? Porque assim, hoje ainda, o barbeiro ainda é mais bem visto, mas na época, tipo, é falta de opção, era cara que não tem futuro, que não sabe o que vai ser da vida. E aí eu falei assim, ah, cara, eu decidi que eu quero fazer isso e não for pra ser isso, depois eu tento outra coisa, tipo, eu não tenho essas paradas, eu não sou preso, assim... Eu, quando eu acho que eu tenho que arriscar o avô, mano, tipo, sei lá, sou meio maluco também. E aí, fui lá, comecei, formei e tal, comecei trabalhando domicílio, procurei umas barbeiras perto de casa e tal, ninguém quis me dar oportunidade, teve um maluco que chegou pra mim e falou assim, irmão, você é maluco, você trabalhava no escritório da Masterson, todo mundo te conhece de lá, você trabalhou lá a sua vida toda, do nada tu aparece cortando cabelo, tu acha que alguém vai querer cortar cabelo contigo? Meteu essa pra mim, dono de barbearia, mas ele não tá mais aí hoje, não. Não, não, eu acho que não. Deixa eu explicar. É. Eu acho... Porra, mateu o cara. Não, eu não matei não, mas morreu. Tô usando. Ninguém sabe do paradeiro dele, mano. É mesmo? É, se meteu com a J, saiu fugido. Enfim. E aí, mano, o cara meteu essa pra mim e eu falei, pô, já é, vou fazer o meu então. Eu comecei a divulgar, meti grupo de Facebook e tal, corte a domicílio e... Porque você não queria nem abrir uma lojinha a princípio. Não, mano, tipo assim, até hoje eu tenho o pensamento de que o cara que acaba de começar uma profissão, mano, ele não tem que ser maluco de abrir a parada dele. Tipo, eu tenho a formação em administração, mas eu não tenho conhecimento de causa de barbearia. Entendi. Então, como é que eu vou abrir uma parada, tipo, eu sei a administração de uma forma geral, mas como é que eu vou cortar cabelo, administrar, fazer tudo, tipo... Eu tinha que conhecer um pouco o mercado, tá ligado? Eu não conhecia. Eu não conhecia, não sabia nada. E eu falei assim, mano, eu não vou abrir uma barbearia de cara, vou começar a trabalhar em domicílio, a hora que dá uma oportunidade em algum lugar, eu vou. Uhum. Aí, com um mês, trabalhando lá, eu fui trabalhar num salão lá no Flamengo, trabalhei lá durante três meses, só que era muito a correria ir pra lá, porque... Longe, né? Longe pra caramba, pegar um pouco... Quem de caixinha sabe... Morava na Baixada, pô, ir pra Zona Sul, todo dia... Mano, quem daqui sabe, tipo assim, aí se eu pegasse o ônibus de seis horas, eu chegava lá, tipo, uma hora antes do expediente. Se eu pegasse o ônibus seis e dez, eu já chegava lá uma hora depois. Atrasado. Atrasado, uma hora, uma hora e meia atrasado. E aí eu fiquei lá durante três meses, aí vim trabalhar numa barbearia aqui, em Santa Cruz da Serra, eu fiquei nessa barbearia uma... Inclusive, o dono dessa barbearia lá de... Do Flamengo, hoje, ele é meu amigasso, mano. Tipo assim, amigasso mesmo, ele tá lá em São Paulo, tá bem pra caramba, tá de barbeiro, né, porque ele não era. Tá barbeiro, é barbeiro também. O cara era advogado... Que isso! O cara era advogado, falou assim, não quero mais isso pra minha vida, não. Eu quero ser dono do meu negócio. Você fez a barbearia, montou a barbearia, ele de sócio com a mãe dele. A barbearia foi indo bem e tal, ele gostou da parada, falou assim, você é barbeiro. Aí o cara tá de barbeiro lá em São Paulo. Tirou, mano. Tem a OAB, tem tudo certinho, tipo, a hora que quiser voltar, volta. E o maluco é inteligente pra caralho, eu sou fãzaço dele, troco a maior ideia com ele até hoje. Tenho a maior consideração por ele. Na época que eu trabalhava com ele, eu não gostava dele, não. Eu falei pra ele, eu falei pra ele na cara dele. Falei assim, tu era uma filha da puta, pô. Águas passadas. Não, mas hoje, mano, ele continua sendo um filho da puta, mas é meu amigo filho da puta, tá ligado? Entendi, entendi. Hoje, tipo assim, mano, eu sou fãzaço dele, maluco, muita gente boa. Ele é mais velho também, então, tipo assim, direto ele me orienta em várias paradas. Tipo assim, eu troco uma ideia com ele, o maluco me incentiva pra caramba. Ver as paradas que vão acontecendo pra mim, ele vê, torce por mim pra caramba, fica feliz junto comigo. Porra, considero muito ele. E aí, vim trabalhar numa barbearia aqui em Santa Cruz, aí fiquei trabalhando lá um ano, mano. Foi uma barbearia, foi um lugar também muito maneiro pra mim. O dono de lá, o Júnior, desde o começo, sempre me deu muita moral, mano. Tipo assim, ele marcou comigo de fazer o teste. Aí, tipo assim, teste de barbeira é tipo uma entrevista de emprego, tá ligado? Só que geralmente o teste é o quê? Tu vai lá, corta o cabelo. Ah, tu corta bem, vai ficar. Aí eu fui. Eu falei assim, mano, tem que levar meu material, porque senão eu vou ter que levar lá do Flamengo pra ele. Não, não precisa trazer, não. Aí eu pensei o quê? Pô, o cara vai me prestar o dele, né? Cheguei lá, mano. O cara, num domingo, ele foi cortar o cabelo. Aí tava o irmão dele lá, cabeludão. Aí eu falei assim, mano, ele vai me botar pra cortar o cabelo do irmão dele. Aí eu já fiquei tipo, porra, fica calmo, fazer o meu, vai dar certo. É isso. Aí ele chegou. Tu já cortava, já tinha experiência? É, é, tipo, não tinha muita não, mano. Tinha tipo uns quatro, cinco meses que eu tava cortando cabelo assim, profissionalmente, tá ligado? É, mas você já tinha noção, não foi a... É, não foi do nada. E aí, mano, fui cortar o cabelo. Aí eu fui lá. Aí eu falei assim, caraca, vou ter que cortar o cabelo dele. Aí eu já palmeando, né? Olhando, pá. Eu falei assim, pô, já vi que ele penteia de tal jeito. É tipo assim, traçando as estratégias de como que eu ia fazer. Sim, sim. Aí já comecei a reparar o material dele em cima da bancada, com a máquina que ele usava. Ele usava uma máquina gringa, mano. E aí eu falei assim, mano, nunca usei essa máquina. Não sei a potência dela, não sei como é que funciona, caraca. E aí eu nervosão. E daqui a pouco ele chegou, mandou o irmão dele sentar na cadeira, botou a capa e começou a cortar o cabelo do irmão dele. E trocando ideia comigo. De boa. E eu sentado. E eu sentado aqui, ó. A perninha balançando. Quem me conhece sabe da perninha balançando. Eu também tenho. Pô, aí tava trocando uma ideia. Daqui a pouco ele terminou de cortar o cabelo dele do irmão. Pá, gostou, mano, do corte? Olhou pra mim e gostou? Aí eu, pô, ficou maneirão, pô. Esse degradei, tá muito lindo, não sei o que ele. Pô, show de bola, mano. Não sei o que, o padrão aqui é esse. Aí eu, pô, maneiro. Aí ele, vamos embora? Mano, ele só trocou ideia comigo. Tipo assim, durante o corte ele foi perguntando onde que eu morava, não sei o que. Ah, você é filho do Manel, né? Não sei o que, pô. Conhece seu pai, não sei o que, tal, tal. Ele trabalhou lá na Márcia São Também, não trabalhou? Trabalhou. Tipo, troca de ideia, mano. Parecia que ele me conhecia, que tipo assim, me conhecia já de algum lugar e tava me conhecendo melhor ali, só. Trocou a ideia e quando foi daqui a pouco, então, vamos lá. Aí eu fiquei olhando, vamos. Aí tu já viu a barbearia ali, né? Já viu onde fica o banheiro, tá? Deixa só eu te mostrar, o dinheiro fica aqui, não sei o que, pá, pá, pá. Começa amanhã, me entregou a chave da barbearia, pô. Que isso, cara? Maluco. Retardado. Retardado. Foi esse o pensamento que eu tive. Mano, esse moleque é retardado. Aí comecei na barbearia do cara, no primeiro dia ele não tava, aí o que que rola, mano? Ele é enfermeiro do trabalho. Então ele trabalha na barbearia um dia assim, um dia não. Um dia que ele não tá trabalhando, enfermeiro do trabalho nas empresas, ele tá na barbearia cortando cabelo. Entendi. Então, tipo assim, no dia que caiu pra ele, pra ele, pra eu começar, era o dia que ele tinha que estar na empresa. Ele só largou a chave na minha mão. E era só você e ele? E era só eu e ele. Aí, tipo assim, o que que rolou? No primeiro dia eu atendi, eu acho que três ou quatro clientes. Aí botei o dinheirinho lá, tudo certinho, anotei tudo. Pá, fiz tudo o mais certinho possível. Mano, esse cara tá confiando em mim, ele deve tá me testando, tá ligado? Aham. Eu vou anotar tudo, vou fazer tudo o mais certo do mundo, pra tipo assim, pra ele ver que eu sou de confiança. Aí, pô, fiz tal, não sei o que. Quando foi no outro dia que ele chegou na barbearia. Aí aqui, mano, não sei o que, ele... Não precisava disso não, mano. Precisa disso não. Pô, palhaçado, só fazer o teu mesmo certinho, botar aí no caixa, eu confio em você. Aí eu... Aí eu... Beleza. Aí trabalhei assim, mano. Mas não tinha um controle de cliente, nada. Não tinha nada, mano, não tinha nada. Era, tipo, total confiança, tá ligado? Chegava, cortava o cabelo, não tinha nada de agendamento. Não tinha nada. Era a ordem de chegada. E aí, mano, ele meteu essa, confio em você. Aí eu fui fazendo a parada, tipo assim, eu falei assim, mano, vou continuar fazendo o meu, independente dele falar que não precisa, eu vou anotar. Tudo anotava, entregava certinho pra ele. Vou dar meu melhor. Aí depois, mano, de tipo assim, umas três semanas eu trabalhando com ele, ele me chamou pra trocar uma ideia e falou assim, pô, mano, tô felizão com você aqui. Você foi uma benção na minha vida. Ele é evangélico, tá ligado? E, tipo assim, muito temente a Deus, muito... E aí ele falou assim, pô, você foi uma benção na minha vida, na vida da Paula, a esposa dele, e tal. Eu falei assim, pô, mano, obrigado, mas por que você tá falando isso? Aí ele, pô, porque antes de você tinha um moleque que trabalhava aqui com a gente, que ele ficava a semana toda dizer que não cortava nenhum cabelo, então cortava um ou dois cabelos só e tal. E a gente tava achando que isso daqui não tava dando certo. Então, depois de um tempo, a gente começou a desconfiar porque o mecânico, tinha um mecânico do lado, e aí o mecânico falava, pô, mas direto entre a gente aí eu vejo ele cortando o cabelo, eu falei, você tá cortando de graça então, pra parecer que tá movimentado. Tem gente que faz isso, tá ligado? Barberia tá parada, eu vou chamar uns amigos pra cortar aqui, que eu treino, e ainda quem passa, olha e acha que tá sendo movimentado, tá ligado? E aí ele pegou e me mandou essa, falou assim, mano, e ele falava que ele não cortava cabelo de ninguém. E você vinha aqui, pô, na sua primeira semana você cortou não sei quantos cabelos e tal, não sei o que. Aí eu aqui, ó. Pô, podia ter... Abobado. Não, aí eu bobo, porque eu falei assim, caraca, eu podia ter roubado ele também. Coé! Tô, 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 tô. Pô, foi mal, rapaziada, eu tenho, eu... Não, caraca. Cara, quem é próximo do Bruno sabe que ele tem essas piadinhas. Ah, eu tenho, eu tenho, mas um pouco, segundo o... O Bruno tá se acabando de... Segundo o Alves, que é um amigo nosso lá da igreja, segundo ele eu tenho um humor ácido. Concordo, concordo. Mas aí, mano, eu fiquei de bobeira assim, óbvio que eu nunca pensei em roubar o cara, mas tipo assim, eu fiquei pensando, mano, pô, não tem motivo pra fazer, tá ligado? O cara confiou, pá, é só você fazer a tua parte, mano, tipo, tá combinadinho ali, tá certinho, o cara não pagava mal. Tipo assim, na época o corte... Combinado não sai caro, né? É, mano, tipo assim, na época o corte na barbearia dele, eu acho que era 16 ou 17 reais, sei lá, e pagava 50%, tipo, que era o padrão das barbearias e tal. Não tava ruim, mano, a barbearia dele, na época, 16 reais, 16 ou 17, eu não lembro. Mas, tipo assim, esse valor, mano, não era um valor baixo, tá ligado? As barbearias, tipo, as melhores barbearias da localidade pagavam, cobravam esse valor já de corte. Então, tipo, ele cobrava um valor justo e ele pagava um valor justo. Então, tipo assim, não tinha por que fazer isso com o cara, tá ligado? Mais do que isso, o cara confiava, né, mano? Sim, porra, no primeiro... Aliás, vocês bateram um papo, o cara já te entregou a chave. Mano, o cara nem quis ver meu corte de cabelo nem nada, ele só falou assim, não, a chave é... Então, tipo assim, enfim, fiquei lá um mês, mano. Um mês. Fiquei lá um ano trabalhando com ele, aí falei com ele, ah, mano, tô querendo abrir minha parada e tal. Conversei com ele direitinho. Uma coisa que eu tenho, mano, que eu acho que é muito importante, todo lugar que eu vou, trabalho, o que for, mano. Quando eu acho que não dá pra mim, eu jogo a real, tá ligado? Eu não gosto muito de ficar enrolando, de... Pô, quando dá, dá, mano. É, é, não é, não é. Mas se não é, também não é, eu não fico no meio termo. Sim. E aí eu cheguei pra ele e falei, mano, tô querendo abrir minha barbearia e tal, não sei o que, aí ele, mano, pode ir, vai com Deus, se precisar de mim, me fala. Beleza, saí. Super te apoiou. Me apoiou, depois rolou umas treta, ele ficou meio bolado comigo, inventou uns caôs, mas depois a gente se resolveu. Passou. Ficou enciumado, pô, tava com ele um ano, dando o maior suporte lá e tal, a gente criou uma amizade do caraca, aí ele ficou triste, né? Mas, pô... Tu desfalcou o time, a verdade é essa. É difícil me perder, irmão. Quem já perdeu sabe, quem já perdeu... Mas aí, mano, e aí foi isso aí, trocando ideia, tipo, o meu amigo também, mantenho contato com ele e tal, de vez em quando a gente troca as mensagens, o moleque é muito do bem, tá ligado? Muita gente boa, eu gosto dele pra caraca. Pô, manejo. E aí eu fui, pô, fui montar minha barbearia, montei, aí pra resumir que eu já tô falando pra caraca... A ideia é essa, porra. E aí, mano, montei minha barbearia lá, montou eu e o Gustavo, um amigo meu, amigo de infância, tipo, amigaço, amigaço, amigaço. O Gustavo, ele era taxista, mano. Olha o rolê. Nada de cabelo. Nada de cabelo. Taxista. Aleatório pra caraca. Pilantra raiz do Rio de Janeiro. Pô, moleque, mano, moleque correria pra caraca. Desde que eu conheço ele, mano, a gente se conheceu, devia ter uns, tipo, uns 10, 11 anos, se eu não me engano, se eu errar ele vai ficar puto, mas vai ter que ficar puto. Faz parte. Faz parte. E aí, mano, tipo assim, desde criança, mano, tipo assim, eu lembro dele com, sei lá, com 12 anos ele já trabalhava. Trabalhou na oficina de bicicleta, pintando carro. Olha o famoso desenrolado. Mano, o moleque é desenrolado pra caramba, mano. Nunca... Mano, na moral, um dia que aquele moleque ele falar que chorar porque tá sem dinheiro, eu vou estranhar, porque o moleque nunca, nunca vi chorando pra ninguém, mano. Passa os sufocos de vez em quando, passa os perrenhos de vez em quando, tá sempre botando na cara pra fazer o dele. E eu também aprendi muito com ele, mano, desde criança por causa dessas paradas. Moleque transocinto. Pô, o moleque fez de tudo, mano. Só não fez coisa errada. Aí teve uma época que trabalhou no... Aí foi pro... Serviu no exército. Aí quando saiu foi trabalhar numa fábrica. Pô, o moleque já fez de tudo, mano. Desenroladaço. E aí, ele era taxista na época. E aí, quando eu fui fazer o curso de barbeiro, eu tinha chamado ele pra fazer também. E aí ele falou assim, ah, mano, vou fazer um curso aqui de automação industrial, não sei o que, tá dando muito dinheiro e tal. Eu falei assim, ah, mano, vou fazer o curso de barbeiro que eu não vou no que dá dinheiro não. Vou nas paradas que eu gosto. Eu quero. Vou no que eu quero e no que eu gosto. Não vou no que dá dinheiro não. E aí eu fui. E aí, depois de um tempo, ele viu que eu tava, tipo assim, começando a ficar bem em pá de barbeiro e falou assim, pô, mano, tô pensando em fazer o curso de barbeiro também. Tu me chamou naquela época e tal. Aí eu falei assim, pô, tô dando aula na Embeleze, mano. Se tu quiser se matricular lá, vai pra lá e eu te ensino lá. E aí ele foi, mano. Foi meu aluno lá na Embeleze. Ele começou com o Miguel, que foi meu professor. E aí, depois, o Miguel precisou sair da Embeleze por motivos pessoais. E aí eu assumi a turma dele. Eu era que doideira. Mas então, mas nesse rolê aí, tu já tava abrindo a barbearia? Então, eu falei, é, eu ainda não tava abrindo a barbearia, mas eu já tinha conversado com o Júnior que eu tava querendo sair. Porque a pretensão de abrir. Porque, mano, meu combinado com o Júnior, pra tu ver que eu gosto de fazer a parada tão certo, eu conversei com o Júnior em novembro, falando que eu queria sair da barbearia em março. Tipo assim, mano, se ele também é um cara vacilão, ele fala assim, então você sai hoje. Fechou. Tipo assim, mete o pé hoje. Eu não quero você mais aqui, já que você vai abrir tua parada. Tu calçou o cara também. Eu também avisei o cara. Eu falei assim, mano, ó, você conta muito comigo, eu sei que é eu e você aqui e tal. Tipo, calça outra pessoa aí, porque em março eu tô saindo. E eu sabia que em dezembro, tipo assim, por que eu quis em março? Porque em dezembro eu correria pra caramba e em fevereiro eu tinha carnaval e correria pra caramba. Tu também iria se calçar, de certa forma. Eu também queria me calçar por questão de grana, mas eu queria calçar o cara. Imagina se eu meto o pé, tipo, em novembro e deixo o cara dezembrão na mão, sabendo que ele tinha outra parada, tá ligado? Porque ele não vivia só da barbearia. Então, querendo ou não, ia prejudicar a barbearia, tem que deixar um dia sim, um dia não. Pô, esculacho. Eu não achei justo. E aí eu fui, tinha conversado com ele, aí ele falou que tava pensando em fazer o curso e tal. Aí ele já, aluno lá da Embeleze, ele já tava sendo o meu aluno, porque o Miguel já tinha saído. O que foi meu professor, eu assumi a turma dele. Minha primeira turma na Embeleze, eu assumi a turma que era dele. Pô, maneiro, maneiro. Maneiro pra caraca, mano. Miguelão. E aí o Gustavo foi ser meu aluno, porque eu assumi a turma dele. Sim. E aí a gente indo e voltando todo dia, mano, pra Embeleze e tal. E aí todo dia, não, todo dia de aula, né, porque era toda segunda-feira. E aí ele conversando comigo, ele, pô, mano, tô com dinheiro guardado, tô com a minha moto parada lá. Se eu vender minha moto e te dar o dinheiro, eu posso ser teu sócio? E aí, mano, eu nunca fui muito fã de sociedade, assim, não tenho nada contra, mas eu acho que sociedade tem que ser uma parada complementar, tipo assim, tipo um casamento. Sim. Se você, pô... Mas a sociedade nada mais é do que um casamento. É, tipo assim, se tu casa com a mulher que é exatamente igual a você, mano, vocês vão viver brigando. Tipo assim, se vocês dois têm as mesmas características, as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, mano, vocês vão brigar todo dia, vocês vão bater de frente todo dia. Então eu nunca fui muito fã de sociedade. Eu prefiro, tipo, sei lá, me virar sozinho e tal, então depois de um tempo crescer, delegar. Uhum. A não ser que eu ache que seja uma coisa que vai valer muito a pena. Só que ele é um moleque, mano, que eu, tipo assim, eu não consigo negar nada pra ele, mano, porque o moleque desde criança ele sempre me fortaleceu, ele sempre foi, tipo, amigo de verdade, tá ligado? Tempo bom, tempo ruim, o moleque teve... Pra tu ter uma ideia, mano, gente, criança, eu tinha uns 14 anos, eu decidi que eu queria montar uma bicicleta maneira. Teve uma época que todas as crianças tinham uma bicicleta montada, pá, tu sabe disso. Fases, fases. É, tu já teve várias. Aí... Aí... Não, mentira, nessa época tu já tinha moto. Aí... Aí, mano, eu falei com ele que eu queria montar, pá, não sei o que, mano, ele falou pra mim assim, aí eu falei, pô, só que tem que pagar pra montar, não sei o que, tem que pintar, mó dinheirão, não tô com essa grana. Ele falou assim, mano, só compra as peças que tu quer, a tinta e a montagem é por minha conta, porque eu faço pra você. Que isso? Porque ele trabalhava na oficina na época. Uhum. Mano, tipo assim... Deixou a poti como? Tá maluco, filho? Não era a poti, não era aquela maresia do quadro. Ah, sim, sim, sim. Pô, montadona, moleque, gastei na época, na época, isso eu tinha, tipo, uns 14 anos, na época, mano, eu gastei, tipo assim, eu tinha 15, eu já trabalhava. Aquelas bikes que o pessoal fala que é de surfista, que dá um largão. É, tá ligado? Tipo assim, eu tinha, que não tinha 14, não, tinha 15, que eu já trabalhava. Na época, mano, eu gastei na bicicleta, tipo, uns 2.200 reais pra montar. Que isso, cara. Eu gastei muita grana, deixei a bicicleta muito maneira, mano. E ele montou pra mim, tipo, não me cobrou nada, tá ligado? Só na moral. E aí, tipo assim, ele veio falar pra mim, pô, eu quero ser teu sócio, como é que nega? Aí eu falei assim, mano, vamos montar junto então. Ia montar uma barbeiria só pra mim, pra eu trabalhar sozinho, só eu e mais ninguém. Vamos montar, eu monto duas cadeiras, tu trabalha comigo, eu vou te ensinar um dia a dia, a gente faz o corre e vai ver como é que vai ficando. Um mês antes de abrir a barbeiria, ele falou assim, mano, tô vendo que você... Porque aí a galera começou a me procurar. Tipo, não, eu quero cortar cabelo com você, eu quero cortar cabelo com você. Eu já tinha bastante cliente, graças a Deus. Aí nesse período você já tinha saído da barbeiria? Já tinha saído da barbeiria lá do Júnior, eu esperei sair de lá pra montar a minha, tá ligado? Fui me preparando, comprando uma parada ou outra, mas pra montar mesmo eu esperei sair de lá. E aí a galera me procurando, mano, eu comecei a cortar cabelo dos caras que não queriam esperar. Dentro da barbeiria montando, cheio de poeira, tipo, tudo... Eu, pô, cara, mas aqui tá sujão. Não, não, mas eu corto com você, pô, você é meu barbeiro e tal. Eu achei mal maneiro. Eu já tinha feito uma clientela maneira. Eu já tinha feito uma clientela e a galera fielzaça, tá ligado? Até hoje eu tô morando em Belo Horizonte, até hoje a galera manda mensagem. Mas eu acho que o barbeiro... Na verdade é muita coisa, né? Tipo, se você tem um carro, uma moto, você vai... Confia naquele mecânico, você só vai naquele mecânico. O barbeiro também tem essa... Essa prioridade, né? Porque, tipo assim, mano... Pô, cabelo é fogo, né, mano? Barba, tipo assim, tem o visual... Por isso também me preocupa mais com a barba do que com o corte de cabelo. Porque a barba tá logo de frente, né, mano? Tipo, quando eu te olho, a primeira coisa que eu vejo é a tua barba. Depois eu vou reparando se o teu degradê torto... Não, eu tô usando... Ué, como é que é o nome do barbeiro? LLC. Qual é a LLC? Tá amassando, tá? Moleque, moleque pra prazer. Ó, só faz um favor, vai devagar aí, senão ele me esquece, pô. Tá maluco? Aí se eu precisar voltar pro Rio, eu já perdi um. É, vai dar merda, vai dar merda. Me arruma uma vaga aí que eu desenrolo. LLC é cria, mano. Não, pô. Difícil. Difícil arrumar o horário? Com a LLC, dá uma moral pro maluco aí. Falei pra ele, já falei pra ele. E aí, mano, tipo assim... Aí rolou essa parada, montei a barbeiria com ele. Um mês antes, aí ele falou assim... Mano, tô vendo que muita gente te procura, eu já tenho minha renda no táxi. E se for pra eu ficar parado na barbeiria vendo só você atender, eu não vou aguentar, não. Eu não vou cortar cabelo, não. Eu, mano, falta... Nem abriu, porra. Um mês, nada. Faltava, tipo assim, umas duas semanas, sei lá, pra abrir a barbeiria. Tá sofrendo por antecedência. Aí eu falei assim, mano, tá maluco, cara? O que que a gente vai arrumar aqui? Aí ele falou assim, ah, vê um aluno teu aí da Embeleze. Vê um aluno teu aí da Embeleze, tu acha que fica maneiro trabalhar contigo e bota ele. Aí na época tinha o Nicolas, tá ligado? O Nicolas, inclusive, hoje... Amor do Nicolas. É, hoje que corta o cabelo do... Do Matheus. Do Papudo. Esse delicioso. Carinha dele. Mas, Nicolas, tá torto, hein. Tá torto ali. O Nicolas, tá... O pezinho ali ficou com... Tô zoando, mano. E aí o Nicolas foi e trabalhou comigo, mano. Topou o Nicolas, topou de cara. Não, tipo assim, eu fiz um teste com ele, tá ligado? Tipo, ele trocava a maior ideia, sempre tirava a maior dúvida. Tipo assim, o moleque colou em mim legal pra caramba. Aí eu falei assim, mano, tem que ser esse moleque. Aí... Ficou entre ele e o outro maluco aí, que eu não vou falar o nome, que eu vou contar a história do cara. Que eu cheguei no cara, tipo assim, o outro cara era a prioridade. Eu falei assim, pô, se eu botar esse maluco aqui, vai ser melhor. Aí eu fui trocar ideia com o cara e tal, tipo assim, despretencioso, papo de amigo. Pô, mano, tal e a vida, como é que tá, não sei o quê. Aí o cara começou a me falar que, tipo assim, pô, mano, tô agarrado aí porque eu saí com a mina aí. Minha mulher descobriu. Aí eu falei assim, pô, se o cara não afiou a mulher dele, o cara não vai ser afiou a mim, não. Aí já... Aí já... Valeu, perdeu, perdeu. Aí eu falei assim, não, já perdeu a oportunidade aqui. Aí fui trocar ideia com o Nicolas. Bom pra caramba. Aí eu trocando ideia com o Nicolas, fico, ah, mano, aí tu gosta do tipo... Já é tipo assim. Tô testando, tô testando. Tô testando, tô vendo. Aí ele trocando ideia, pá. Aí, mano, eu fui, mandei o Gustavo ir lá na Embeleze pra ser modelo. Uhum. E botei o Nicolas pra atender o Gustavo. O Gustavo é chato pra caraca. Tudo já tramado. Uhum. Ele sabia que o Gustavo era meu amigo, não sabia que o Gustavo era meu sócio. Entendi. E aí eu cheguei lá e falei assim, ah, mano, vou te botar pra atender um maluco chato pra caramba. Se ele gostar do seu corte, tu não precisava mais fazer prova nenhuma aqui. Falei assim pra ele, né? Pra já botar um... Algum terror eu tinha que colocar. Não podia falar que o cara tava fazendo teste pra trabalhar comigo. Aí foi lá, mano, fez o corte do Gustavo, a barba do Gustavo e tal. Aí no final do Gustavo, pô, mano, gostei. O maluco fez tudo direitinho e tal. Um pouquinho devagarzinho, mas depois pega o ritmo. Aí eu falei, já é. Terminou. Pá, e o Nicolas apreensivo esperando eu falar alguma coisa. Aí geral ele ia embora no final da aula. Eu falei, qual é, Nicolas? Chega aí, tem que trocar uma ideia contigo do maluco ali que tu atendeu. Aí ele nervosão, mano. Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar, tu mora onde mesmo? Na Taquara. Taquara é Duque de Caxias, né? Taquara é Duque de Caxias, é. Aí eu falei assim, tu tem facilidade de chegar em Santa Cruz, mano? Santa Cruz da Serra? Tipo, pra tu é de boa? Ele é, mano. Tipo, dá pra ir com meus pais e tal. O ônibus também é fácil, mas o que que tá acontecendo? Aí eu falei assim, pô. Aquele maluco que tu atendeu, ele é meu sócio na barbearia que eu tô abrindo. Lembra o que eu te falei? Ele lembra. Eu falei assim, então. Ele perguntou se não tinha algum aluno que dava pra trabalhar comigo. Eu indiquei você. E aí ele veio pra poder saber se curtia seu trabalho. Ele curtiu. A gente tá querendo que você trabalhe com a gente. A mulher que só faltou chorar, mano. Porra. Como não? Aí ele, claro que eu aceito. Eu falei assim, mano. Eu não te falei quanto que eu vou te pagar. Não te falei cargo horário. Não te falei onde eu não te falei nada. Ele, mas eu aceito até ir de graça. Eu falei assim, opa. Então vem. Meia vida de bolacha. Pô, dava biscoito e café pra ele, filho. Azar. Não, mentira. E aí levei ele lá na barbearia. Eu falei assim, tenho disponibilidade pra ir na barbearia hoje. Pra tu conhecer o espaço lá e tal. Aí ele, pô, vou ligar pra minha mãe que eu vou avisar. A mulher que era novo, tinha acho que 16 anos, 17 anos, sei lá. Uma parada assim. Acho que ele tinha 17, mano, na época. Aí ele ligou pra mãe dele. Falou à mãe dele, não, filho. Vai lá, então. Tranquilo. Aí levamos ele de carro pra lá. Conheceu a barbearia. Já tava com ela montadinha. Tava faltando alguns detalhezinhos só pra inaugurar. Aí ele, quando que eu começo? Aí eu falei, tipo, sei lá. Semana que vem. Uma parada assim. Aí ele, não, tô dentro. Conta comigo e tal. Não sei o que. Aí passei pra ele como é que ia ser o pagamento. Tudo mais, certinho. E aí o moleque ficou com a gente, mano. Tipo, acho que dois anos e meio, sei lá. Ficou uns dois anos e meio com a gente lá. Três anos. E aí foi, tipo assim, foi bom pra caramba, mano. O moleque cresceu pra caramba. Acho que foi nessa época que eu comecei a cortar cabelo contigo. Foi, mano. Não, tu começou um pouquinho depois. A primeira vez, eu abri a barbearia. Tu foi lá, mano. Tinha um mês. Eu lembro que tu abriu a barbearia. Eu abri a barbearia em março. Tu foi lá, tipo, meado de abril, final de abril. E aí tu cortou com ele. Não foi nem comigo. Foi. Porque quem me indicou na época foi o Vini Assis. Beijão, Vini. Aquele de otário. É um otário. É um otário, mas eu gosto dele. É o meu otário. Aí o Vini falou, pô, mano. Amigo tá cortando, caralho. Tu conhece, sabe quem é. Tipo, eu já sabia quem era você, mas a gente não era amigo. Aí eu cheguei lá. Só cumprimentava, né? É, valeu. Cheguei lá. Eu tinha mó inveja na época de tu. Não vou nem falar porquê. Para com isso, cara. Ainda bem que não veio para a minha conta. Se veio para a minha conta, era eu que se fuder. Ou não, pô. Às vezes hoje eu era dono de podcast. É. É, é verdade. Aí eu cheguei lá, cara. Esse Bruno é de barba, é papudo. Pô, foi mal. Pô, mas eu não citei nomes. Enfim. Aí eu cheguei na época que tu tava com a barbearia cheia. Eu acho que não tinha nem... Não era agendamento ainda. Não, eu tinha agendamento. Já era. Já. Só que aí o Vini meio que te vendeu, né? Ele falou, não, pode ir lá. É, pode ir. É porque, tipo assim, mano, como tava no começo... Vini, tu é um otário mesmo, mano. Ele é, mano. Mas é o meu otário. Mano, é porque, tipo assim, como era começo, a galera não tava ligada, tipo assim, de como é que funciona. Não tinha. E aí, pô, a barbearia ficava muito tempo vazia lá. Só eu atendia. Então ele falou assim, pode ir lá, tá ligado? Ele também, tipo, não fez errado. Ele não te vendeu. Sim, sim. Ele só achou que, de repente, você vai chegar lá e vai tá vazio. Só que aí, graças a Deus, no dia eu não tava. Graças a Deus por quê? Porque é muito bom quando a barbearia tá cheia. Aí, realmente, por mais que tinha agendamento, né? Porque, na verdade, mano, esse lance de barbearia explodiu. Foi do quê? 2018? Não, mano. Explodiu mesmo. Começou, tipo assim, começou o boom da barbearia em 2015. Mas aqui no Rio começou papo de, tipo assim, 2017, mais ou menos. Um pouquinho mais, né? Porque veio essa parada de agendamento. Antigamente, irmão, tu sentava. Esperava lá quatro horas na barbearia. Tem vinte cabeças na época, pô. E não escolhe barbeiro, não. Você vai com quem tiver disponível. É isso aí. É isso aí. Que foi o que aconteceu. Quando eu cheguei na tua barbearia, só o Nicolas tava disponível. Aí o... Moleque sofreu, mano, no começo. Moleque sofreu, mano. Foi fielzão. Foi fielzão. Sou grato... Rua eu ouço. Sou grato pra caraca por ele, mano. Hoje ele tá com a barbearia dele, tá linda, mano. Lá na taquara, a barbearia dele tá linda. Cinquenta reais o quarto. Pô, tá maluco. Papudo paga rindo. Não, claro, pô. O cara tem dinheiro, pô. O cara trabalha numa das maiores empresas de Caxias. Numa dos maiores escritórios. Amém, senhor. Como é que não paga rindo? Dá amém, Papudo. Só depois desse almoço que ele pagou hoje, trezentos e setenta conto no almoço? Caralho, Papudo. Aí, vou te contar uma, vou te contar uma. Ontem a gente foi ver o jogo. Ontem, né, no caso. Enfim, a gente foi ver um jogo no domingo aí. No Rio do Bacalhau. Papudo passou lá em casa. Pô, tinha acabado de acordar de ressaca. Aí o Papudo, pô, mano, vamos ver o jogo. Sem alteração, hein. Vamos ver o jogo, vamos ver o jogo. Fala flu, caralho. Vamos. Papudo botou o placar na tia Bete. Dois a um, Papudo. Dois a um. Vitória do Fluminense, né? Vitória do Fluminense. Dois a um e dois expulsos. Mano, deu cinco expulsos no jogo e ficou rico. Então foi com esse dinheiro que ele pagou almoço. Foi isso que ele pagou almoço, filhos. Porra, na moral. Porra, um quarto do salário mínimo, porra. Eu sempre fui fã de aposta. Continua, Papudo, continua. Mano, eu sempre apoiei quem aposta. Aqui, mano. E aí, tipo assim... É onde que eu tava? Ah, tá. Aí tu chegou... Do que o micro expulsou o rosto. E o que que rola? Tu chegou lá, e aí eu botei o moleque pra te atender. Tipo assim, mano, ele tem que atender, tá ligado? Tem que botar ele pra ralar. E aí, mano... O moleque lá te atendeu e tal. E depois tu nunca mais voltou. Eu falei assim... Ué, mano, o que que houve e tal? Eu precisava saber, né? Tu pô, mano, na moral, fui lá, mas não gostei muito, não. E aí deu o papo, mas... É porque, na verdade, eu fui vendido pra cortar o cabelo com você. Aí chegou lá, tu me jogou pra ele. Beleza, já tô aqui, fé. Cortei com isso, só que eu não gostei, né? Eu nem fiz por mal, mano. Tipo assim, não foi nem... É porque precisava. Foi, na verdade, tu fez pra desenrolar. O cara tá à toa. Porra, tu vai ficar... Tem cinco me esperando. Tu vai ficar aqui... Tu vai ser o sexto. Vai no moleque. Tá ligado? Mas, eu lembro, a gente trocou essa ideia. É, e aí, tipo assim... E aí, depois disso, tu viu, mano? Tanto que ele melhorou pra caraca. Tipo assim, hoje o moleque amassa demais. Corte barba. Tipo assim, eu sou o maior orgulhãozão dele, mano. Vejo ele postando as paradas. E aí, tipo assim, depois de um tempo lá, a barbearia cresceu. Falei assim, caraca, mano. Tem que expandir, mano. Já que tu não tá dando vazão. Pra tu ter uma ideia, mano. Eu pensava ia atender sozinho, pô. É. Do nada... Tipo assim, tava eu e mais um daqui a pouco... Aí, o que que rola? Uns seis meses que ele tava... Que a barbearia tava aberta. Eu fui e falei assim, ah, mano. Aí, o Gustavo tava enrolado com as paradas dele de táxi e tal. Não tava dando muito suporte. Eu falei assim, ah, mano. Eu tô sendo dono disso aqui sozinho. Só tô dividindo com ele. Tipo assim, o lucro, tá ligado? Uhum. E aí, eu fui e cheguei nele e desenrolei. Eu falei assim, mano. Pô, dessa forma não tá sendo legal e tal. Não sei o que. Tô querendo comprar a tua parte. Aí, ele falou assim, ah, mano. Que bom, porque eu tava pensando em te falar isso. Mas eu tava sem jeito. Aí, eu me falei assim. Pô, mano. Então, já é. O que que eu fiz, mano? Aí, ele, ah, vê aí quanto que tu acha que dá pra me pagar e me paga. Aí, eu fui e já tinha feito as contas, mano. O que eu fiz? Eu calculei tudo que ele injetou na barbearia desde o começo. Tipo assim, ele injetou cinco mil inicial. Uhum. E aí, até o momento, ele tinha botado do bolso dele, tipo, doze mil. Aí, onze mil e uns quebradinhos. Tipo, só que eu coloquei, mano. A luz que ele ajudou a pagar. Tudo, mano. Tudo. Jogou limpo. Joguei limpo. Aí, eu falei assim, mano. Você injetou, tipo, no total, onze mil e alguma coisa. Vou te pagar doze. Aí, ele, caraca, moleque. Tá maluco, pô? Se tu fala pra mim que era um seis, eu aceitava. Eu falei assim, não. Mas o que tu colocou no total foi doze. Foi isso. E eu não quero... Aí, eu falei assim. Eu não quero, no futuro, correr o risco de, tipo assim, de, porra, barbearia bombar e falar que eu cresci. Sacaneou. Aí, ele, tá maluco, mano. A gente é amigo, não sei o que. Eu falei assim, porque a gente é amigo, eu quero fazer dessa forma. E aí, eu tinha doze mil, mano, que era pra investir na barbearia, de, tipo assim, de reforma, aumentar e pá. Aí, eu falei assim, mano, vou jogar esse dinheiro pra ele, depois eu vejo como é que eu fico. Aí, eu paguei ele doze mil. Eu lembro até hoje, eu paguei seis mil na mão. E, pra não ficar sem dinheiro em caixa, eu paguei mais seis de quinhentos, eu acho. Não. Doze de quinhentos. Não. Paguei mais seis parcelas de mil. Um negócio assim. Ah, mano. Se não mede o fraco aqui, papudo. É, 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 é. Ah, eu sou barbeiro, pô. Ué, ué. A administração foi comprado de pôr. Ah, se você não foi você que fez. Não, mano, não, na real, eu não lembro como é que foi, mano. Eu não lembro. Mas tu chegou no mundo todo. Eu sei que eu dei o dinheiro ele na mão, e aí parcelei o resto, eu sei que eu fiquei uns seis meses pagando ele. E aí, o que que rolou? Aí, ele, paguei lá ele, pá. E aí, eu falei assim, mano, agora eu vou dar um gás na barbearia. Aí, fiz uma reforma lá, pô, botei mais uma cadeira, mais uma bancada. Aí, foi quando entrou o Patrick. Aí, eu fui e ensinei meu irmão a cortar cabelo. Não, o Patrick foi o primeiro. Não, pô, foi meu irmão. É, verdade. Eu ensinei meu irmão a cortar cabelo. E aí, tipo assim, eu sempre achei que ele tem muito jeito pra mexer com cabelo, tá ligado? Eu falei assim, mano, tu vai se dar bem nessa parada. Eu vou te colocar aqui, vou te ensinar e tal. Ele, pô, mas aí ele tava desempregado na época. Ele, ah, não tem condição de fazer o curso lá na Embeleza. Ele falou assim, não, eu te ensino na barbearia. Aí, ensinei ele na barbearia, mano. E fluiu, ele começou a atender, só que meu irmão é radiologista, tá ligado? Ele já tinha o curso de radiologista, ele só tava sem emprego na área dele. Ele tinha oportunidade de trabalhar em outras áreas. É, ele tinha oportunidade de trabalhar em outras áreas, só que ele queria focar no dele. Aí, eu falei com ele, mano, você continua aqui comigo. A hora que surgir uma oportunidade na tua área, tu vai, tipo, é, melhor do que tu ficar em casa sem grana. E aí, ele topou, ensinei ele, pá. Só que aí, tipo assim, ao mesmo tempo que foi muito bom pra ele, pra mim me quebrou um pouco, por quê? Foi ele começar, ele atendendo a barbearia, começou a surgir oportunidade pra ele na radiologia. Aí, tipo assim, sexta, ele, pô, Bruno, apareceu um, um, apareceu um plantão pra mim na sexta-feira. Eu falei assim, caraca, sexta-feira é dia de movimento, eu preciso de você aqui. Aí ele, pô, mas eu sempre te falei que a prioridade era a radiologia. Eu falei assim, mano, faz o teu lá e depois eu vejo como é que fica. E aí começou a rolar muito plantão, aí ele foi e jogou a real pra mim também. Ele falou assim, olha, eu tô vendo que vai acabar te prejudicando, não quero te prejudicar. Eu quero priorizar lá. Se pra você ficar bom, eu posso trabalhar na recepção, porque você tá precisando de recepcionista, ele já falou várias vezes, e você bota outro barbeiro aqui. Aí tinha o Patrick, o Patrick é afiliado da minha mãe, sei lá. Enfim, é porque ele era noivo da afiliada da minha mãe. Continua sendo afiliado, porque ele chama ela de madrinha até hoje. Então, é isso mesmo. Mas o Patrick já cortava o cabelo na época? O Patrick já cortava o cabelo, mano. Só que aí, o que que rola? O Patrick é quietão, pra quem conhecia ele. E aí o Patrick ia lá em casa, ele não falava comigo. A minha mãe queria que eu botasse o moleque pra conversar comigo. Pô, o moleque não... Não abre a boca, pô. Não abre a boca, pô. Cheguei e dei boa tarde, e se ele ver isso daqui, ele vai ver. Aí ele vai falar que é mentira. Não, é que eu falava, mas você que não respondia. A gente sempre discutia por causa disso. Mas enfim, depois de um tempo rolou, chamei ele pra conversar, botei ele pra trabalhar comigo. Aí fui ensinando ele também. Isso tudo foi lá na primeira barbearia que eu treino. Na primeira barbearia, mano. Naquela primeira lojinha, lá na Rua da Vaz. E aí, mano, começou a bombar, começou a bombar. Eu falei assim, mano, eu tenho que ir pro centro de Santa Cruz. Vou expandir isso aqui. Agora é a hora de eu crescer, de eu ficar grandão. Que agora eu já tô, tipo, já sei como é que a parada funciona. Vou começar a sair do operacional aqui. Vou começar a administrar melhor. Vou botar outra pessoa, vou crescer. Pum. Pensamento como? Caraca. E você já tinha referências nessa época? Pô, mano, assim, não é mentira. Não é pagando pau, não é babando ovo, tipo... Mano, eu sempre fui fã do Rafa, tá ligado? Não, eu lembro, eu lembro. Mano, tá maluco, mano. Todo mundo que eu falo, tipo assim, todo mundo ficava muito falando, pô, de outros caras e tal. Mano, minha parada sempre foi o Rafa. Minha pira sempre foi, tipo assim, mano, eu quero trabalhar com esse cara. O que ele faz é maneiro. A forma como ele pensa é legal. Eu sempre fui muito nisso. E aí, tipo assim... Tirava dele como inspiração. É, tá ligado? E aí ele foi... Aí eu fui pra essa barbearia lá no centro. Santa Cruz, naquela lojona lá, em frente à barbearia. Em frente à sorveteria. Em frente à sorveteria, é. E aí, mano, eu lancei a barbearia lá. E aí eu falei assim, mano, vou vir pra cá. Vou pegar um empréstimo. Vou fazer... Aí fiz um... Um projeto com arquiteto, tá ligado? Falei assim, mano... Foi com a Bela na época. Foi com a Bela, pô. A Bela tirou onda demais. A Bela nem tava mais trabalhando com isso. Porque ela tava estudando pra concurso. Na época lá da Golden, a... Até falei. A Bela que fez o projeto, mano. A Bela trabalhando. Ela amassa demais, mano. Leve o sudo Bela. Beijão no seu coração. Não, eu sou apaixonado por ela, mano. Tá maluco. Tipo assim, ela amassa demais, mano. O trabalho dela é incrível. Tipo assim, responsável pra caraca. Muito. Muito responsável. Tipo assim, é... Pô, ouve as paradas que tu fala. Tipo assim, ah, eu queria assim... Poxa, eu vou ver aqui o que dá pra ser feito. Olha, eu pensei dessa forma. Mas se você preferir desse jeito, eu posso dar um jeito. Mano, trabalho incrível. A Bela é brabo. Mano, eu tenho um projeto guardado até hoje. Porque eu, tipo assim, eu sou apaixonado daquele projeto. E tipo assim, não penso em fazer mais uma barbearia daquela forma. Mas eu guardo comigo porque eu, tipo assim... Eu fiquei apaixonado. Tem um carinho. Tem, mano. Tem. Só que aí, mano... Mudei pra loja. Mudei em março. Início de março de 2020. Logo em seguida, que vem a famosa... Não pode falar não, porque você não dá... Corta o bagulho. Corta não. Corta não. Corta não. Isso aqui não é Instagram não, né? Cheio de palhaçadinha. Pô. Caralho, foi mesmo, mano. Tu abriu a loja, gastou uma nota. Caraca, mano. Gastei uma nota pra manter a loja e... Pra botar a loja funcionando e... É porque na época, tipo, teu aluguel. Sei lá. Mano, eu pagava... Não, vou jogar aqui. Eu não tenho problema. Isso. A gente gosta quando fala de valores, né, Papudo? Minha loja, a lojinha que eu tinha alugada lá na Várzea... Porra, 500 contos de aluguel, mano. Porra, tu foi pra uma pica de 3 mil. Moleque, eu saí de uma loja de 500 contos de aluguel pra uma de 3 mil e falei assim... Não, pô, tô trabalhando bem pra caramba. Fora luz, fora tudo. A equipe tá engajada, vou pagar. Aí eu paguei 3 mil de aluguel, primeiro mês. Não, e aí não era só, tipo assim, nessa loja que eu fui, não era só aluguel. Você tinha que pagar 3 meses de... Depósito. De depósito. Aí, mano... 9 conto. De cara. E tinha que fazer uma... Porque na época a loja era loja de roupa, não era? É, era uma loja de roupa. Aí tinha que mexer lá dentro, pá, pintar. E não sei o quê. E aí você troca de loja. Aí você bota os móveis no lugar e tem que mexer nisso, mexer naquilo. Gastei uma grana. Gastei uma... Tinha pra torrar, torrou. Pô, e torrei com força, filho. Acreditando que ali era o meu início de investimento de pá. Ah, aí eu esqueci de conversar com Deus pra ele me avisar da pandemia, né? Ele não me avisou. Me dá uma luz. Ele não me avisou, mas também eu não perguntei. Se eu tivesse perguntado, de repente ele falava. Então, a culpa não é dele. É, a culpa não é dele. A culpa foi minha. E aí, mano... Lancei lá a barbearia um mês, barbearia fechada. Aí, mano... Daí de lá pra cá... Caralho, que merda, mano. Ficou aí, tipo assim, deixando de pagar umas contas pessoais pra poder pagar as contas da barbearia. Pra poder, mano... Tipo... Com a pandemia, foda-se. Tu tinha um contrato, né, irmão? É, mano. E aí, tipo assim... Até baixou na época um pouco, não foi? Baixou um pouco depois de eu chorar muito. No começo, os caras não estavam querendo... Mas eu não quero entrar nisso, não. E aí... É... Uma coisa, assim, que eu preciso dar honra, mano, pro Patrick. Que, mano... O moleque colou comigo legal. Tipo assim... Nessa época o Nicolás já tinha saído? Não, ele tava ainda, mas ele quis ficar em casa direito dele. Respeitado, gente. Porque a mãe dele também tem umas comorbidades e tal. E ele muito preocupado. Aí falou assim... Mano, eu quero ficar em casa. Tem problema. Falei assim... Mano, problema nenhum. Tá maluco. Tua saúde? É o correto, né, mano? Eu tava até pensando com os moleques do Midori. Tipo assim... É... Não tem jeito, mano. A pandemia veio e... Muita gente... Não tinha como parar. Tá ligado? É, mano. Tipo assim... Tu precisa fazer o teu corre. Óbvio. Tipo assim... Tem gente que vacilava. Eu sou um deles. Não me orgulho disso. De sair na pandemia e o caralho. Mas teve gente que te julgou e tava fazendo escondido? Deixar quieto. Faz parte, entendeu? Deixar quieto. Pelo menos eu explorava. Pelo menos eu tava errado e falava. É... Mas aí também não era legal, não. Não, não é. Mas porra... Tipo assim... É, mano. Cada um sabe... Tinha jeito, mano. Cada um sabe onde o cara aperta. A verdade é essa. E aí, tipo assim... Eu não julgo o Nicolás, mano. Tipo assim... Tanto que desde o começo eu dei apoio. Eu falei com eles... Mano, a gente vai precisar ficar em casa. Qualquer coisa me fala. Tipo assim... Eu não tenho muito guardado, mas... Mas o que eu tenho dá pra gente se virar aqui. Passar sufoco vocês não vão. E aí... Quando voltou, começou a voltar assim... Pá, a gente mora em Caxias, né? Tudo bem organizado, então... Pô, mas tu ficou cortando... Na verdade, tu ficou fechado quanto tempo? Tipo assim, sem abrir mesmo? Sem abrir mesmo a gente ficou tipo... Um mês e alguma coisa. É porque todo mundo pensava que essa pandemia ia ser uma coisa... Ia ser rapidão, mano. Todo mundo pensava assim... Ah, pô, férias? É, é. Porque eu lembro do corto cabelo em casa ainda. Aí, mano, o que que rolou? As mulheres começaram a falar de cortar... O Patrick começou a falar de cortar domicílio. E aí eu falei... Mano, eu não vou cortar. Porque eu pensei... Mano, vai ser rápido. Eu falei assim... Mano, eu não vou cortar. Porque eu... Pô, eu trabalho desde os 15, mano. Eu tirei férias uma vez na vida em 2013. Então... É... Ah... E nem foi férias. Foi tipo assim... Eu fiquei 10 dias fora. Então, tipo assim... Eu nunca tirei férias na vida. Eu falei assim... Mano, vou aproveitar pra descansar. Tá ligado? Descansar a mente, pá. Tinha várias paradas acontecendo fora a barbearia. Tipo, vida pessoal e tal. Eu falei assim... Mano, vou aproveitar que vai ser meu descanso. E aí, mano... O Patrick foi e falou. Parada de ir de cortar domicílio. Eu falei assim... Mano, eu não vou. Mas se tu quiser ir... Pô, se adianta, pá. E tal. Aí ele... Aí, como é que fica? Quanto que eu tenho que te dar? Eu falei assim... Não, mano. Trabalho é teu. Vai lá. Suave. Aí, porque você tem que pagar a barbearia também. Eu falei assim... Mano, eu vejo o que eu faço. Resolvi... Aí... Caxias, tudo muito organizado. Graças a Deus. Voltamos a funcionar, né? Uhum. Foi o único lugar que ficou protegido de pandemia. É... Com três meses de... Rapaz, tava tudo ok. Tava tudo certo. E aí, mano... Voltamos a trabalhar. O Nicolas optou por ficar em casa. E aí, ele ficou. E... E aí, mano... Uma parada que rolou assim... Que eu falo que eu preciso dar honra ao Patrick, mano. Que ele, tipo, ralando comigo. A gente se esforçando lá e tal. E eu desabafava muito com ele. Tipo assim... Eu sempre tive eles muito como meus amigos, tá ligado? Na hora de falar sério. Na hora de cobrar, eu cobrava. Mas sempre tive uma parceria muito maneira. E aí, eu fui desabafando com ele uma vez. Eu falei assim... Caraca, mano. Vou ter que deixar de pagar uma parada da minha equipe. Pra poder pagar não sei o que e tal. Aí, ele falou comigo assim... Mano... Pô, eu fiz tanto de salário esse mês. Se eu te der tanto, te ajuda? Eu, mano... Tá maluco? Ele, não. Faz o seguinte, pô. É que eu só preciso de tanto pra pagar uma conta não sei de quê. O resto, eu ia guardar. Aí, você fica pra você e paga as contas da barbearia. Depois, a gente vê como é que fica se for o caso. Isso, mano. Aí, tipo assim, mano. Ele ficou insistindo, querendo que eu não pagasse ele. Tipo assim... Não, mano. Eu vou te ajudar. Só me dá tanto pra eu pagar uma conta fixa que eu tenho de... Sei lá. Acho que era 200 reais. Não é que fazia... Sei lá, mano. Mil reais de salário, eu queria pegar 200 e ficar com os... E me dar os 800 pra eu... Aí eu, não, mano. Tá maluco? Tá maluco e tal. Caralho, mano. É maneiro. Mano, mano. Patrick, na moral, mano. Patrick é assim... Uma das pessoas de coração mais pura que eu conheço, mano. É o Patrick. De coração. E aí, ele pegou, mano. Jogou essa pra mim e tal. Não aceitei. E aí, depois rolou de ele conversar comigo e falou... Mano, depois das paradas mais adiantadas e tal. Já tava tudo bem. Já tava dando movimento de novo a barbearia e tal. O Nicolas já tinha voltado. E ele me chamou pra conversar. Acho que era outubro. Outubro ou novembro. Ele chegou pra mim. De 2020. Conversou comigo e falou que no início do ano ele ia sair pra ele montar a dele. Tipo, a mesma coisa que eu tinha conversado com o Júnior, ele fez comigo. Ele sabia da história. Acho que talvez por influência disso ele decidiu fazer dessa forma. E eu conversei com ele. Eu falei assim, mano. Beleza. Eu te ajudo no que você puder. Mas eu acho que você ainda não tá pronto pra ter sua barbearia. Vamos, tipo assim, preparar, estudar mais um pouquinho. Lapidar mais um pouquinho. Porque não é você pegar e abrir uma loja. Tá ligado? E eu passei muito sufoco, mano. Por falta de preparo. Eu tinha faculdade, pô. Cursado e tal. E, tipo, passei sufoco. Sim. Imagina um moleque sem visão nenhuma de nada. Falei assim, mano. Vamos preparar junto e tal. Eu te ajudo no que for possível. Mas, pô. Vamos com calma, não sei o que. Ele, não, mano. Beleza. Aí, eu fui... Quando foi em dezembro, mano. Tipo, finalzinho de dezembro. 28 de dezembro. O Nicolas chega em mim e fala assim. Só vou trabalhar até o dia 30. Toma. Toma. Chute no pão. Aí eu... Qual é, mano? Tá falando sério? Ele é? Aí eu falei assim. Pô, por que? Ele, ah, mano. Não sei o que eu quero fazer da minha vida. Não sei se eu vou abrir barbearia. Ou se eu vou trabalhar com outra parada. Mas eu sei que eu não tô bem. Não tô feliz. E aí eu, tipo, respeitei. Ele trabalhou comigo mais dois dias. Depois meteu o pé. E aí, tipo, fiquei chateado pra caraca. Mas eu falei, ah, mano. A escolha do cara. Tipo, assim. Tem que respeitar. Respeitar. E aí, tipo, dei maior incentivo. Aí quando ele foi abrir a barbearia dele, ajudei. Dei ideia de várias paradas que ele podia fazer e tal. Ele, tipo, assim. Muita coisa. Ele até preferiu não me perguntar. Não sei se, tipo, se por orgulho. Ou se só pra não encher meu saco mesmo. Sei lá. Ele preferiu. Mas ajudei. Como ajuda até hoje. Troca ideia e tal. E aí ele foi. Aí o Patrick conversou comigo, mano. Aí foi mais uma vez que o Patrick chegou pra mim e falou assim. Pô, mano. Ele falou que vai sair e tal. E eu sei que não dá pra você ficar sozinho. Então vamos fazer o seguinte. Vou segurar aqui mais um tempinho. Eu seguro com você. Até você arrumar mais uma pessoa. E você saber que a pessoa, tipo, tá no caminho certo. Aí depois eu saio. Aí eu fui e falei com ele assim. Mano, você pode ter certeza que é a hora que Deus me honrar. E, tipo assim, me fazer ter uma parada, tipo assim, maneira. Qualquer coisa que aconteça comigo, que minha vida melhorar de qualquer sentido, eu te levo junto. Eu te subo junto. Se for uma coisa que não der pra eu te trazer comigo. Tipo assim, eu te faço melhorar de alguma forma. Sim. Falei isso com ele. E aí a gente foi. E aí começou a apertar demais o aluguel. Porque aí, tipo assim, já tava só eu e ele na outra loja. E aí eu vi que... Ainda tava na pandemia. Ainda tava na pandemia. Então, tipo assim, por mais que o movimento tava melhorar, tava só eu e ele. A gente tava perdendo muito cliente. E aí eu falei assim. Mano, preciso sair daqui. Eu fui e cheguei nele, troquei ideia. Eu falei assim. Patrick, olha só. A situação agora é essa. Eu tenho... Eu tenho que sair da loja. E eu tenho que saber se você tá comigo ou não. Porque se você falar que tá comigo, eu vou ver uma parada boa pra nós dois. Se você falar que... Pô, vou seguir meu caminho. Então, eu vejo uma parada só pra mim. Ele, não mano. Tô contigo até o final. Falei que ia ficar, eu vou ficar. Aí comecei a correr atrás. Arrumei uma loja pra... Aí trocamos de loja. Com... Foi em... A gente trocou, foi em abril. Em maio, o Rafa me mandou mensagem falando que... 2021. 2021. Maio de 2021, o Rafa me mandou mensagem perguntando se eu ainda tinha interesse de trabalhar com ele. Porque você já tinha esse contato com ele. É, mano. Tipo assim, eu conheço o Rafa desde 2017. Sim, conheci... Na real, assim, eu sigo o trabalho do Rafa desde 2016. Foi o primeiro barbeiro, assim, famoso, referência que eu segui. Foi ele. E eu sempre admirei ele demais, tá ligado? Porque o conteúdo dele sempre foi muito bem-humorado. Então a galera toda postava um conteúdo muito robotizado e o dele era sempre com muito humor. E eu sou uma pessoa que ri de tudo, que zoa tudo, que leva tudo na brincadeira. E aí já me chamava atenção. Aí, quando foi em 2017, eu fiz o primeiro curso que ele participou. E aí ele foi um dos palestrantes e tal. E aí desde então, tipo, eu fui fazendo um montão de curso com ele. Em 2019, ele abriu a barbearia dele. E aí eu fui da primeira turma de curso prático na barbearia dele. E aí eu lembro que tinha uma hora que ele fazia um tour pela barbearia. Eu mostrava a barbearia dele pros barbeiros que estavam lá. E aí eu, no meio do tour, ele mostrava a barbearia, eu olhei e falei assim... Pô, mano, ainda vou trabalhar com você. Aí ele foi e falou assim... Tá achando que é fácil? Não é fácil assim, não. Vai sonhando. Dá uma segurada aí, garoto. Dá uma segurada que você tá emocionado. Eu falei assim, já é? Aí, tipo assim, quando foi em 2020, ele postou que tava a pressão de barbeiro. Eu mandei um currículo meio desacreditado. Achei que ele nunca ia querer, que ele nunca nem ia ver. Eu falei assim, mano, tem gente do Brasil todo mandando um currículo pra ele. Ele não vai nem ver o meu. Em janeiro, ele veio fazer um curso aqui no Recreio. O Matheus... Aí eu fui e indiquei pro Matheus, ele tava precisando de modelo. Eu falei assim... Qual é, Matheus? Vai lá, tudo pensado. O Matheus não sabe disso, não. Hora da verdade, papudo. Hora da verdade. Fica ligado. Que aí eu falei assim... Pô, se eu indicar um cliente meu pra ser modelo dele, ele vai saber que foi eu que movi aqui as paradas pra poder ajudar ele, tá ligado? Aí eu peguei e fiz isso tudo. Aí, pô, já tinha mandado o currículo pro cara. Todos os cursos dele eu participava. Tudo friamente calculado. Todas as paradas dele eu participava. O cara lançava curso online e eu tava fazendo. O cara lançava o mesmo curso online, uns meses depois eu fazia de novo. Tipo assim, tudo dele eu tava dentro, mano. Eu falei assim, mano, vou botar o Matheus lá. Se o Matheus aceitar, mano, pô, vou poder falar com ele aí. Foi eu que indiquei. Aí deu certo. Aí foi lá, ele indiquei o Matheus. O Matheus foi lá ser modelo. E aí ele foi e falou, mano, pô, aí me ligou. Fala, mano, beleza? Não ligou não, mandou o áudio. Fala, mano, beleza aqui. Você vai no curso lá em janeiro? Eu falei assim, vou. Aí já era de janeiro de 2021. É, pô, teve um menino que entrou em contato comigo. O Matheus falou que é cliente seu, que foi você que indicou ele pra ser modelo lá e tal. Aí eu falei assim, é, mano, eu vi que você tava precisando. Falei com ele, ele tem disponibilidade, porque ele tem carro, consegue chegar lá. Aí ele foi e falou assim, pô, beleza, você vai estar lá também, né? Eu falei assim, vou, com certeza. Então tá bom, chega lá, a gente troca ideia, que você me mandou um currículo e tal. Aí eu já tipo assim, ah, mano, o cara só vai falar assim, pô, obrigado aí, mas não tem como. Eu já fui nessa expectativa. Já foi sem esperança. É, aí cheguei lá, aí ele me tratando bem pra caramba e tal. E eu só assim, pô, ele não é assim não. É uma parada errada acontecendo. Ele tá muito grato de eu ter arrumado um modelo pra ele, tá ligado? Aí no final do curso ele falou, todo mundo lá na fila pra tirar foto, ele, ô, Freitas, ó, não precisa ficar na fila não, cara, a gente vai trocar ideia daqui a pouco e tal. Aí eu, ah, beleza, aí saí da fila, todo mundo já me olhando. Aí fomos conversar, ele falou assim, então, você me mandou o currículo lá, você falou que tem vontade de trabalhar comigo. Eu falei assim, tem e tal. Aí ele falou assim, então, também tenho muita vontade de você trabalhando comigo. Aí eu já, tipo assim, felizão a ele. Mas agora não tem como, aí eu... Caralho, famoso Bate Pascari. Tá ligado? Estou feliz e puto. Era eu no momento. Aí eu falei assim, caraca, eu... Não, claro, tudo bem, eu super entendo. E por dentro eu tava assim, então por que falou? Tá ligado? Porra! Aí beleza, aí trocamos ideia e tal. Eu falei assim, ó, não é fácil, tá? As pessoas veem o que é uma barbearia, veem o nome que eu tenho, acham que é fácil, que vai chegar lá, vai ter tudo mastigado, que vai ter mil clientes pra atender, que vai chegar lá recebendo um salário alto e tal, e não é assim, não sei o quê. Então eu falei assim, Rafa, eu sei como é que funciona a barbearia, eu sei que eu vou estar indo pra outro estado, e que tipo assim, que eu não tenho cliente lá. Tipo, eu não vou na expectativa de... É literalmente começar do zero de novo. É, começar do zero de novo. Eu falei assim, mano, eu sei que eu vou chegar lá e vou começar do zero. Tipo assim, eu quero ir preparado pra ficar, sei lá, uns três, quatro meses. Preparado financeiramente. É, três, quatro meses sem se for preciso ou não receber nada, não receber nada pra poder, tipo, é um começo. E aí ele falou assim, não, que bom que você já tem esse pensamento e tal, a gente vai mantendo o contato. E aí quando foi em maio, eu já tava na barbearia nova, na última que eu tive. E aí ele me ligou e falou assim, tem interesse mesmo? Eu falei assim, tem. Eu falei assim, então, tô precisando de barbeira aqui e tal, não sei o quê. E é você. Aí eu falei assim, tu precisa pra quando? Ele, duas semanas. O que é isso? Aí eu falei assim, porra, tu tá de sacanagem? Não, não falei, mas tive vontade. Aí eu falei assim... Pô, como foi, meu irmão? Como foi? Eu falei assim, porra, tá de sacanagem, Rafael? Aí eu falei assim, olha, Rafael, tipo assim, eu quero muito, só que duas semanas não é tempo suficiente pra não me preparar, porque, tipo, eu tenho toda uma vida aqui, tá ligado? Todo um, porra. E aí ele foi falando assim, em quanto tempo você acha que você consegue se preparar? Eu falei assim, ó, pra eu não falhar com você, eu vou falar dois meses. Eu acredito que antes eu consigo organizar tudo. Mas eu acredito... Porque nesse meio tempo, mano, eu já tinha tudo pensado na minha cabeça, tipo assim, se ele me chamar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu já tinha... Você não tava preparado de uma maneira geral, mas você já tinha... Não tava preparado a ponto de, tipo assim, largar tudo naquela hora, mas eu já tinha uma coisa... Porque também se eu pego e desfaço tudo, ele nunca me chama. Tá ligado? Porra, é. Aí hoje eu ia estar passando fome, ia ser dono de podcast. Coê, mano? Caralho! Não, tô zoando, tô zoando. Filha da puta. Tô zoando, não. Você não... Tá maluco? Tu viu que o meu porra, o operador pagou 370 reais no almoço hoje? Mas aí foi com dinheiro de aposta, né? Não interessa. Não, tô zoando, tô zoando. E aí, mano, tipo assim, eu precisava fazer uma parada bem estruturada, bem pensada, né? E aí eu fui, falei com ele dois meses, só que eu fiquei tão empolgado, tipo assim, a parada tava tão bem esquematizada na minha cabeça, mano, que tipo assim, ele me ligou dia 14 e dia 28 eu já tava com tudo pronto. Eu lembro. Aí eu já tinha vendido a barbeira. Aí cheguei no Patrick e falei com o Patrick assim, aí deu mó assustão no Patrick, né? Que eu falei assim... Ah, o Bruno é muito frio. Eu sou ruim, mano. Mas aí é o famoso bate e faz carinho, né? Sim, sim, sim. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, Patrick, tal, eu lembro que você queria montar sua barbeiri e tal, não sei o que, e a gente, pô, tá nesse projeto aqui junto e tal, você veio aqui, tá me ajudando, sempre somou, só que eu vou precisar fechar a barbearia. Aí ele, como assim? Aí eu falei assim, mano, surgiu uma oportunidade pra mim, eu vou viajar pra Belo Horizonte, vou me mudar pra lá e não tem como eu tratar a barbearia de longe, então eu vou fechar aqui. Aí ele, qual é, e agora, como é que eu faço? Tadinho, bro. Aí, mano, ele já, tipo assim, com aquela cara de choro tentando segurar a onda, tipo, não sei o que que eu faço, ele, e agora que não sei o que, eu falei assim, e agora que essa barbearia aqui é sua. Eu fiz igual o Gugu, tá ligado? Igual o Gugu não, né? Melhor falar do Luciano Huck ainda, tá vivo. Caraca, piada pesada, mano. Desculpa, gente. Tem como cortar essa parte? Não vou cortar. Só pra vocês verem como é o Bruno, cara. Foi mal, foi mal. Que bicho filha da puta, cara. Vou aproveitar, corta pra mim, papudo, vou aproveitar que o Bruno tá tomando um Red Bull aqui pra dar uma energia. E quero agradecer imensamente, né, aos nossos patrocinadores, né, agradecer muito aí a você que acredita no nosso trabalho. E você que tem interesse, deseja patrocinar o podcast, é só acessar lá no Instagram, é, podcast do Fael. Cara, eu tenho dificuldade tremenda, Bruno, gravar. Eu lembro do Newbem. Essa é uma resenha boa. É só você acessar o podcast do Fael, clica no link lá na bio, vai direcionado direto pro WhatsApp e lá a gente vai te passar todos os valores, tudo direitinho. Como diz meu grande amigo Filipe, que não pôde estar presente aqui hoje, vou lembrar que ele diz, daqui a pouco você lembra. Não, ele fala que tem que pegar no começo, irmão, porque depois que o bagulho explodir não é ajudar, é pegar carona. É, já era. Então é isso, né. Então agradecer imensamente aí ao Bela Fera Estúdio PET, né, é uma, a doutora Viviane lá, ela faz consultas, né, vacinação, consulta, banho, tosa, é o melhor pet shop da Baixada Fluminense. Você que é da região de São João de Miriti, eles têm taxidog, então assim, pode confiar de olhos fechados que é o melhor pet shop que vai ter. A doutora Viviane é extremamente apaixonada pelo que faz, então você não vai se arrepender. Passa lá, estúdio, é, Bela Fera Estúdio PET, tá, depois é só procurar lá no Instagram. Agradecer também ao Salão Garage Estética Automotiva, seja, meu irmão, da mecânica à lanternagem, ao embelezamento automotivo, só procurar o Leandro lá em Saracuruna, tá aqui, Salão Garage, e que ele vai te dar todo o suporte, tudo o que você precisar, valeu? Agradecer também ao Vai de Shop, Vai de Shop é um sistema delivery de shop, né, Jairo Pimentel aí, meu grande amigo. Beijo grande. Jairo, tem um aplicativo do Vai de Shop, você pediu, trabalha com as melhores marcas do mercado, ele leva o shop com a chopeira, tudo direitinho, te deixa instalado, funcionando, você só vai tomar teu shopinho, quando acabar ele vai e busca. Então, Vai de Shop, só baixar o aplicativo que você vai se deliciar, né, sai mais barato você comprar um shop desse do que fazer o rateio de cerveja, tu muda, né, irmão, um pouquinho. Papudo sabe como é que é, né, Papudo? Papudo tá pra frente. Tá, tá, aquelas coisinhas mais pra frente. E pra gente fechar nossos patrocinadores, quero agradecer imensamente ao Marcão, né, regional próximo da bandeira aí da PVS Brasil. Pra quem não sabe, a PVS Brasil é a maior associação de proteção veiculada da América Latina, valeu? É só isso, tá aí. Só fazer um e vem, tá batendo a marca de 300 mil carros associados. É só isso. Esquece, é muita gente. Então é isso, valeu mais uma vez, se você tem interesse em patrocinar o nosso podcast, só mandar a mensagenzinha lá no direct ou clicar no linkzinho lá na bio que vai direcionar pra um WhatsApp e possivelmente eu mesmo vou te responder. Não é não, cara, é assessoria, pô, é assessoria. Vamos dar voz, vamos dar voz. A assessoria do Rafael, boa tarde. Mas é isso, voltando aqui, depois que o Bruno deu uma respirada. Pô, gente, foi mal, desculpa. Irmão, quer mais alguma coisa? Mas aí, não, não, tá só, tá só, tá só. Não, aí eu lancei essa pro Patrick, mano, eu falei com ele assim, não, a barbearia vai ser sua. Aí ele fez aquela cara de surpresa, ele, nossa, você vai me dar a barbearia? Eu falei assim, aí tu quer demais, né? Calma aí, não se emociona. Mas eu vendi a barbearia pra ele, mano, num valor maneiro, assim, que eu sabia que não ia apertar ele, que ia dar também pra ele dar continuidade. Porque não adianta eu falar que quero ajudar o cara e empurrar, tá ligado? Aí não dá. E aí, tipo assim, dei um suporte pra ele e tal, e aí ele também me ajudou mais um pouco depois ainda, e aí, tipo assim, mano, graças a Deus a gente tem uma amizade muito grande, ele é vizinho nosso lá, tá morando lá do lado da casa dos meus pais agora. É, ele mora do lado da casa dos meus pais, mano. Aí toda vez que eu vou lá, às vezes eu tô chegando lá, ele sai correndo do portão, vai lá me ver, eles trocam ideia. Então, tipo assim, mano, e aí fui lá pro Rafa, mano, larguei tudo, fui pra lá, cheguei em casa. Teus pais, cara, como é que reagiram a isso? Pô, mano, tipo assim... Filho de uma mãe, né, você. Ah, criado em condomínio, leite com pera. Porra, pipa no ventilador. No ventilador, no elevador nem tem como soltar pipa, porra. Aí no elevador era só bolinha de gude naquele carpetinho que é bom pra caramba. Aí, o que que rolou, mano? É, nas paradas que eu faço, eu tenho muito de não contar pra ninguém, mas não é... Tem gente que não conta por um porto, tipo... Olho grande. Inveja, aham. Ah, mano, eu só não conto que eu falo assim, ah, mano... É meu, porra. Eu vou contar, vai ficar me fazendo um monte de perguntas, a parada nem andou ainda, eu já sou ansioso sozinho, caralho. Eu não quero nem explicar, porra. É, eu já sou ansioso sozinho, eu vou precisar ser ansioso com alguém me perguntando, tá ligado? Não, aí eu só aguardo, mano. E aí, rolou disso, de eu preparar tudo. Aí eu cheguei um dia lá, nos meus pais, quando já tava tudo certo, a Rafa já tinha combinado comigo e data e tal. E aí, meu pai... Mãe, pai, tô indo pra BH. Aí eu falei assim, mãe, pai, preciso... Aí eu, tipo assim, já... Rolou, mano, no início da pandemia, rolou uma parada, assim, muito sinistra comigo, por causa que eu terminei um relacionamento, tá? Muito antigo, pá. E aí eu fiquei mauzão, mano. Tipo assim, poxa... Normal. O coração é fraco, pô. Meu coração é fraco. Eu tenho pressão alta, pô. Eu tenho pressão alta, pô. Gordo. Vamos falar que é gordofobia, gente. Não é, gente. Eu tenho um poder de falar nesse assunto. E aí, o que que rolou, mano? E aí eu tava... Tinha ficado bem mal, mano, dentro de casa, tipo assim, não queria sair pra nada. Não, não, mano. Termino de relacionamento nunca é fácil, né? E aí, pô, eu cheguei pra minha mãe, aí eu comecei a sair de novo. Aí, tipo assim, nessa época, tu me ajudou pra caraca, não sei o quê. Vamos lá pra praia. Dá um... Correr. Mentira, mentira. Opa, pudo. Vou machucar esse cara, hein? Mentira, gente. Ele não fuma muito, não. Ô, mãe, o Bruno tá brincando, hein? É brincadeira, é brincadeira. Não, mas aí, sério... Falando sério agora, sem zoeira. E aí, nessa época, tu me ajudou pra caramba, né? Porque a gente saía, dava uns rolês juntos e tal. Sempre rolhei bem tranquilo, tipo assim. Fazia nada demais, né? Era comer, meu rolê sempre era comida, né? Churrascaria. Churrascaria, porra. Ia lá pra Friburgo. Só pra comer, mano. E a multa na descida da Serra. Caraca, botei a emicida pra tocar e... Aí, essa resenha... Qual é, Bruno? Qual é, Bruno? Quer ir dirigindo? Falei assim, bora, me dá que eu levo. Deixa eu só botar uma música aqui. Mas eu falei assim, não. Pra eu dirigir, a música tem que ser minha. Aí os caras, não, bota aí. Botei a emicida pra tocar. Porra, quase que a gente morreu na Serra, mano. Caraca, mano. No radar de 60, eu passei a 120. Depois doeu no bolso. Aquele era um radar? Já foi, Bruno. Não tem muito o que fazer, não. Aí o Rafael... Olha o pardal. Eu falei assim, mas não tava nem cantando. Aí, porra... Aí... Beleza. Aí fui chegar a conversar com meus pais, né? Já tinha passado por uma situação difícil. Tava começando a sair mais e tal. Eu tava, tipo assim, começando a melhorar. Aí, porra... Cheguei pro pai. Mãe, preciso conversar com vocês. Vamos lá no quarto. Porque aí meu irmão tava em casa e eu queria conversar só com eles, né? Vamos lá no quarto. Aí os dois já apreensivo. O que que tá acontecendo? Porra, vinha passando uma situação difícil pra caraca. E pá... E pai e mãe não adianta. E pai e mãe, tipo assim, já percebem que tem alguma coisa acontecendo. Aí eu cheguei e falei assim, ó, preciso conversar com vocês. Senta aí. Aí minha mãe... Aí meu pai... Ai, meu Deus do céu. O que que houve, meu filho? Você arrumou briga na rua? Aí eu falei assim, não, pai. Arruma briga. Aí ele... Aí minha mãe... Então você tá namorando? Aí eu falei assim, não, mãe. Quero nem pensar em namoro agora. Tô mal pra caramba. Aí meu pai... É... Não, então o que que aconteceu? Minha mãe, você engravidou alguém, né? Aí eu falei assim, o que é isso, mãe? Meu sonho. Dá pra vocês pararem de tentar de ver? Aí eu falei assim, não, porque é isso. Calma aí, o que que foi? Aí eu falei assim, ó... É... Sempre quis morar em Belo Horizonte. Sempre quis trabalhar numa barbearia lá, que é referência nacional e tal. E eu tive a oportunidade. Tô sendo chamado pra lá. E... Eu vou me mudar pra lá em setembro. Final de setembro eu tô mudando pra lá e vou começar a trabalhar lá. Decidido. Mas aí já tinha tudo alinhado. Já tava tudo certo, pô. Vou fazer. Tipo assim, eu recebi a oportunidade, estou indo, vou trabalhar. Era isso. Uhum. E aí minha mãe pegou e falou assim, mas por que que você tá pensando em fazer isso? Eu falei assim, não, mãe, não tô pensando, já tá tudo certo. Tô só te comunicando. Aí ela, e o que que você vai fazer com a barbearia aí? Eu, já vendi pro Patrick. Mas já tá tudo estigmatizado. Aí ela, mas meu filho, eu falei assim, mãe, já tá tudo certo. É só esperar a data e ir. E isso era tipo, meado de agosto, eu acho, final de agosto, sei lá. Pra eu mudar final de setembro. Ela, e agora? Ela falou assim, agora, mãe, é ir embora. Tipo assim. Mas como é que você vai saber, vai fazer, meu filho? Você vai morar sozinho? Eu falei assim, vou. Mas você não sabe nem fazer comida. Não, e foi, porra, pra você, irmão, foi... Na moral, moleque, depois dessa... Um aprendizado do caralho. Pô, na moral, me larga numa ilha, pô. Que tu se vira? Aprenda a pescar, pô. Não, papo... Aí, na moral, papo reto. Papo reto. Vou fazer fogo com lasca de pedra, tu vai ver. Imagina. Mano, porque, tipo, tu se mudou. Além de tu conversar na vida do zero, em todos os sentidos. Imagina, eu comecei do zero no trabalho, eu comecei do zero morando sozinho, eu não sabia cozinhar, eu sabia fazer tudo de casa, menos cozinhar. Nunca precisei cozinhar, porque lá em casa a gente não tem muito o costume de fazer comida. Todo mundo almoça fora, come fora. Eu comia fora, só que eu comprava quentinha, era dono da minha barbearia, eu tinha dinheiro pra comprar comida na rua, vou ficar cozinhando. Usava meu tempo pra outra parada. E aí, tipo assim, ela falou assim, cara, mas como é que vai ser, você nunca morou sozinho? Você falou assim, ah, mãe, me vira. Sempre me virei pra fazer as paradas que eu queria, não vai ser agora que vai ser diferente. E é igual eu falei, mano, eu sempre tive uma parada que quando eu decido fazer uma coisa, eu faço, mano. A não ser que seja uma coisa muito absurda que, tipo, pô, não tem como mesmo. Mas mesmo assim, ainda vou dar uma pesquisada pra ver se realmente não tem como ou se é porque as pessoas à minha volta nunca fizeram, tá ligado? Falam que não tem como. E eu fui, fui pra lá, fui morar sozinho, mas, tipo assim, eu dei uma sorte, mano. No começo eu achei que foi exato, tá ligado? Mas eu dei uma sorte porque a casa que eu ia morar deu um problema lá no contrato e eu não ia poder ficar na casa que eu ia morar lá. E aí... E tu já tinha visto tudo isso antes de... Já, já deixei tudo esquematizado, mano. Eu sou, tipo assim... Tá muito organizado. Muito, mano. E aí, tipo assim, eu já tinha deixado tudo planejado, só que o planejamento... Planejamento, mano... Tira o seu papel lá com o lado. É, tá ligado? O planejamento é aquilo, tipo... Tu planeja fazer uma coisa. Às vezes tem algum empecilho ali, alguma coisa que impede, tá ligado? Caraca. Aí faz o quê? Chora? Também. Mas chora fazendo outra coisa, tá ligado? E aí eu fui e falei assim, pô, agora o que é que eu vou fazer? Aí falaram pra mim que, tipo, com uma semana ia estar liberado. Aí eu falei assim, ah, mano, vou ficar num quarto de hotel aqui, tô indo com dinheiro extra. Tipo assim, eu fico no hotel uma semaninha, tá suave. Aí o Alaf, que trabalha com a gente lá na barbearia, ele foi e falou comigo, mano, pô, por que que você vai ficar em hotel? Fica aqui em casa e me paga. Mentira. Ele não cobrou não. Ele usou todo o suporte que o hotel dá, pô. Ele não cobrou não. Aí falou comigo, mano, fica aqui em casa, tá ligado? Fica aqui em casa, tipo assim, pô, uma semana só, melhor que você paga. Vai gastar dinheiro e tal, fica lá em casa, de boa. E aí eu fui ficar na casa dele, mano. Só que aí essa uma semana, aí o cara, não, mas aí deu mais não sei o que. Aí, tipo assim, eu sei que deu dez dias na casa dele. Pô, ele mora na kitnet também. E aí, tipo assim, mano, pô, ele acostumado já morando sozinho. Dois anos e pouco morando sozinho. Do nada aparece eu, desse tamanho, feio. Pô. Dez dias na casa do cara. Pô, aí, tipo assim, a gente já começou a, tipo, caraca, mano. E eu querendo falar com ele que eu queria sair de lá e alugar uma parada em outro lugar. E ele querendo que eu saísse, um sem jeito de falar com o outro, tá ligado? Tipo, pô, que não tava maneiro. Aí foi, teve um dia que a gente entrou pra conversar, tipo, tinha, sei lá, tinha uns dez dias mesmo. É. Não, na verdade, tinha uma semana aí quando falaram, né? Aí eu fui e falei, falou assim, ah, mano, tem que conversar com você. Eu falei assim, pô, também tem que trocar uma ideia com você, mas fala o teu primeiro. Aí ele, pô, é que você tá lá em casa. Eu falei que ia te ajudar e tal, te dar um suporte. Só que aí eu já vi que vai enrolar um pouco mais. E aí, tipo, vai apertar. Então, vê se você consegue ver um outro lugar. Não falou diretamente assim, né? Ele deu o maior voltão com medo de, tipo assim... De magoar, de não entender. E aí, mano, eu peguei e falei assim, não, mano, beleza, show de bola. Eu tava pensando em fazer tal coisa. Ele, mas fala aqui que tu queria conversar comigo. Eu falei assim, a mesma coisa. Só que eu tava... Aí ele, pô, sério? Eu falei assim, sério. Só que eu tava com medo de tu, pô, achar que eu tava desfazendo da tua hospedagem, tá ligado? E ele falou assim, pô, e eu com medo de falar com você pra sair lá de casa e você achar que eu tava... Achar mal. É. Aí, beleza. A gente trocou essa ideia e acabou que a casa do lado, mano, tava vazia. Mas já estava. É, parede com parede. Acabou que a casa do lado tava vazia. Eu aluguei a casa do lado da dele, parede com parede. E isso pra mim foi muito bom, mano, porque, tipo assim, eu sempre achei que eu fui uma pessoa muito solitária. Tipo assim, você que me conhece sabe que eu sou, tipo, muito na minha. Eu não sou muito de rolê. Eu não vou pra balada. Não faço merda. Não sei nem porque que eu vivo. Porque não faz nada. O cara não fuma, não dá em cima de ninguém, não bebe, não usa droga. Tá vivendo pra quê, né? Quer dizer, desiste, pô. Tá fazendo enfeite, um monte de gente. Tá trabalhando, porra. Ah, é verdade. Tô construindo um legado. Isso. Caraca, namorado, faz o corte aí, por favor, tá bom, Matheus? E aí, mano, tipo assim, aí rolou disso. E, tipo assim, eu não sou de farra, não sou de fazer nada disso e tal. Eu ficava muito na... E eu sempre achei que eu era muito paradão, tipo assim, pô. Eu sempre achei que eu fui muito na minha. E eu falei assim, mano, vou morar sozinho e vou tirar de letra, tá ligado? Só que aí não foi o que rolou. Chegou lá e eu comecei a me sentir mal de estar sozinho quando eu saí da casa dele. Porque eu chegava em casa e como essa casa que eu tava era provisória, eu usava a geladeira e o fogão da casa dele ainda. Então, tipo assim, o que que eu tinha dentro da minha casa? Um colchão. Um colchão e umas roupas no canto da casa. Tipo assim, dentro da caixa de papelão, em cima de sacola. Só, tá ligado? Eu não tinha nada dentro de casa. E aí eu chegava em casa, mano, e aí eu deitava no colchão no chão e ficava olhando pro teto e pensando assim, mano, eu tô sozinho, tá ligado? E aí começou a bater vários pensamentos ruins e tal. Só que aí, por sorte, ele tava lá do lado. O Alain foi uma pessoa que é muito parceiro, mano. Muito amiga pra caraca e tal. E aí, tipo assim, eu pegava e mandava mensagem pra ele. Mano, vamos comer uma pizza? Aí ele, pô, vamos pedir pra trazer aqui pra casa. Eu falei assim, não, vamos na rua pra eu ver, gente. Por favor. Por favor. Aí ele, tá bom. Aí ele até falou, depois que eu saí de lá do prédio e me mudei pra outra casa, que ele falou assim, mano, depois que você saiu daqui, eu acho mó estranho, porque eu acostumei com você falando pra gente ir na rua ver gente. Agora, quando eu vou lanchar, eu não peço mais em casa. Eu vou na rua pra ver gente, tá ligado? E aí, tipo assim, ele me deu esse suporte, eu fiquei lá na casa dele, nessa casa do lado da casa dele, eu fiquei até março desse ano. E aí foi quando liberou a casa que eu já tava vendo desde quando eu fui me mudar, tá ligado? Então, tipo assim... Caralho, ficou essa enrolação. Pô, em seis meses, mano. Tipo assim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, umas cinco meses e... Foi cinco meses e meio, assim, de enrolação, tá ligado? Mas não foi por mal, foi umas paradas lá de contrato, deu ruim, pá, e aí... Tinha que acontecer, irmão. É, mano, tipo assim, eu sou muito de boa com as paradas que acontecem. Pra você saber, minha moto caiu na sexta-feira. Eu saindo de casa... Essa eu não tinha te contado, né? Ah, porra... Não, se liga. Eu saindo de casa pra trabalhar, sexta-feira de manhã. Botei a moto pra fora da garagem. Aí, quando eu fui sair, tô lá fechando o portão, e tava ventando pra caraca. Eu acho que foi o vento, mano. Que isso? Se não foi o vento, aí eu esqueci de pedir licença pra alguém. Mas aí, tipo assim, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Prossiga, prossiga. Aí eu tô trancando o portão, viado. Do nada. Do nada a moto, pau, no chão. Aí, mano, entortou o guidão, o guidão tá assim, tá ligado? Eu tô pilotando a moto assim. Aí o guidão tá torto, quebrou o retro... Ela caiu do lado de cá. Quebrou o retrovisor e a manete do lado direito. Porra. Aí, por isso que eu acho. Se não foi o vento... Perfeito. Mas é que acontece. Aí, foi, mano. Aí, tipo assim, o que eu fiz? Aí, nisso, o vizinho já veio. Tem um vizinho lá que tem uma oficina. Ele já saiu, tipo assim, olhando pra mim e tal. Eu olhei pra moto assim. Fui lá, terminei de fechar o portão e a moto no chão. Fui lá, levantei a moto, tentei ligar. Falei assim, olha, não se estressa não. Não, tipo... Ele não sei o que eu souber, tipo... Ficou tranquilo. Aí ele... Não, porque é coisa material. Falei assim, eu sei. Aí ele... Mas não fica chateado, não. Eu falei assim... Eu nem me perica. Aí eu falei assim, cara... Acontece. Fazer o quê? Tipo assim... O que que eu vou fazer, mano? Sabe se ficar puto é pior? Aí eu falei assim... Já aconteceu, irmão. Tinha o que fazer. Na moral... Na moral... Vou viver minha vida. Aí fui tentar ligar a moto, a moto não ligou. Aí eu fiquei puto. Porque eu falei assim, mano, tô atrasado no trabalho. Tá dando merda. Aí você já está de sacanagem. Aí botei a moto pra dentro da garagem. Aí eu falei assim... Caraca, eu vou pedir um Uber. Nessa hora o Uber vai estar caro. Vou pegar trânsito. Vai dar ruim. Mas não tá com Uber de moto ainda, não? Tá, mano. Só que os caras, pô... É, doideira. Eu desse tamanho. Cheio de morro. As motinhas dos caras. 150. Imagina a cena, papo. Eu confesso que eu fico com medo da moto empinar, tá ligado? Claro. Rolê de cria. E aí, tipo assim... Falei assim, ah, mano, vou pedir um Uber. Aí eu botei a moto dentro da garagem e falei assim... E a moto não ligava. Aí eu falei assim, ah, vou tentar ligar de novo. Aí, tipo, virei a chave e liguei. A moto ligou. Falei assim, ah, vou botar a moto pra fora de novo, caralho. Aí tá bom, melhor ela funcionando do que eu a pé, né? Aí, mano, saí... E tu foi do jeito que tava? Aí fui do jeito que tava, andando na moto assim. O guidão tá torto. E... Não deu tempo antes de acertar, né? Não, aí foi na sexta, tipo assim... Aí ralei sexta trabalhando, atendendo que só um caramba. ralando mais que sovaco de aleijado. E aí eu falei assim, pô, mano... O que que eu vou fazer? Aí fui, comprei pela internet lá um guidão. Já tinha umas paradas que eu queria fazer na moto. Uma espécie que eu queria comprar que nem precisava. Mas só porque eu quero. Falei, ah, mano, quer saber? Já tô enrolando mó tempo pra fazer essas paradas na moto. Vou aproveitar e botar uns ferros nela aqui. É umas paradas que eu quero. Aí comprei tudo. Quando eu chegar agora... Amanhã eu tô chegando lá. Deve estar chegando entre amanhã e quarta. Eu boto na oficina, boto pra resolver. Final de semana eu tô viajando pro Piauí. É, mano, então... E aí eu boto lá enquanto eu tô viajando. E no Rafa, como é que foi a tua experiência? Tipo assim... Que tu não tinha... Total de zero clientes. Mano. Porra. Primeiro tu deixou uma regra de cliente aqui desamparado, né? Querendo ou não, tipo, tinha o Patrick. Ali tinha não. Tem o Patrick. Tem o Patrick, tem o Nicolas ainda. Teve uma galera que foi pro Nicolas ainda. Os caras se deram bem com a minha saída. Aumentou, né? Deixei os herdeiros pra eles. Né? E tu foi começar do zero, né, mano? Lá em BH. Como que foi essa tua tratativa? Porque são quantos barbeiros lá? Lá hoje são seis. Vai começar o sétimo em outubro. Agora dia 10 de outubro começa o sétimo. Então, sétimo... Aqui eu trabalho, tem uma segunda unidade. E tem mais oito com você, no caso. Não, são sete contando comigo. Com você. De barbeiros. Então tá, são mais cinco barbeiros, né? Hoje, hoje. São mais cinco barbeiros. Tipo assim, como que foi chegar? Como é que é dividido em relação a cliente? Na verdade, é o cliente que escolhe o barbeiro que quer cortar. É, mano. Tipo assim, a barbeiria do Rafa, mano, é muito organizada, tá ligado? Eu não falo porque eu trabalho lá. Tipo assim, é uma... Tá puxando o saco. Ah, baba ovo, pô. Rafa, te amo, tá? Rafa tá indo pra Disney, pô. Esquece. Essa semana... Hã? Já vai trazer um presente pra mim. Falei pra ele, traz um chave... Mandei mensagem pra Thayla, a esposa dele. Traz um chaveiro. Mandei mensagem pra Thayla, a esposa dele. Ela botou lá que tava feliz, né? Que tava realizando um sonho. Aí eu falei assim, traz um chaveiro pra mim. Ela falou assim, dois reais. Eu falei assim, pode anotar no seu orçamento. Eu espero manter o meu emprego. E aí, tipo assim, mano, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com eles. Mas é engraçado porque quando eu cheguei lá, eles já tiveram barbeiro. Então é o único que é barbeiro fora do... De Minas, de outro estado. O Alaph também é, tá ligado? Só que o Alaph se mudou pra lá primeiro e chegou lá e tentou a oportunidade. Entendi. Eu, tipo assim, da equipe, eu sou o único que foi, tipo, levado pra lá. Uhum, uhum. E aí o que que rola, mano? É, eles ficaram um pouco resistentes com a minha ida pra lá. Porque eles já tiveram barbeiros de outros estados, tá ligado? Uhum. E sempre rolou de ou o barbeiro querer se aproveitar da posição do Alaph, porque o Alaph é muito conhecido mesmo, tipo assim. Talvez quem tá ouvindo de fora ache que é um cara qualquer, mas quem é barbeiro sabe que o maluco é referência, tá ligado? Pra caraca. Tipo assim, porra, viaja o Brasil todo ensinando, tem curso online. Pô, ele é grande, mano. Ele é grande. Ele é diferenciado. E aí já tiveram outros barbeiros que foram trabalhar com ele lá e querendo se aproveitar da fama dele, pra usar de degrau, tá ligado? Então eu estava um pouco resistente com isso, um pouco receoso e a Thayla não tava muito concordando com a minha ida pra lá. Sim. E aí o Rafa jogou a real pra mim e falou assim, cara, assim, a gente não queria te trazer pra cá por todo o problema que isso, tipo assim, toda a logística, né, que envolve, tipo, tem que mudar de estado. Se você não se adaptar, se você não se adaptar, como que a gente faz? Tipo assim, se eu precisar te mandar embora, porque eu não vou ficar te segurando aqui por pena porque você tá fora. Se der duas semanas você trabalhando com a gente e eu tiver que te mandar embora, eu vou te mandar embora. Eu falei assim, bem... Só essa porrada pra começar o... É, e isso eu nem tinha começado, tipo assim, eu já tinha vendido tudo, já tava tudo certo, mas eu tinha ido lá só pra conversar com ele. Aham. Fui lá meada de agosto, eu ia começar, tipo, final de setembro. E aí ele foi e falou, tipo, bem sincero, o Rafa é muito sincero, mano. A parada que eu gosto muito nele é que ele não dá volta, ele não enrola. Hoje ele tem até mais cuidado, assim, na hora de falar, mas mesmo assim ele não enrola, tá ligado? Ele é muito sincero nas coisas que ele fala e eu prefiro, mano, porque eu também sou muito sincero, tipo assim, dá, dá, se não dá, não dá. Eu falei com ele assim, Rafa, mas se você for me mandar embora, você vai tentar pelo menos me dar uma chance de, pô, vacilei e não sabia ou você só vai pegar e vai me mandar embora e pronto? Ele, não, se for alguma coisa que eu vejo que dá pra, pô, ser melhorada, a gente vai te orientar. Não foi uma merda cangue. É, e aí, tipo assim, maior do que eu, né? E aí, tipo assim, eu falei assim, pô, beleza, então pode deixar que eu me garanto no meu trabalho, eu tenho certeza que eu vou fazer a diferença na tua equipe. Então, tipo assim, ele me contratou, acertou comigo de eu ir pra lá, só que a Tayla não concordava, entendeu? E aí, tipo assim, a Tayla... Ela também trabalha na barbearia, né? Ela é, na verdade, ela que manda, mano. Tipo assim, o Rafa é o operacional, tipo, o Rafa tá de olho no operacional, nos barbeiros e tal, mas, tipo assim, vamos dizer que o cérebro da barbearia meio que é ela, tá ligado? Hoje não mais, porque hoje, tipo assim, já cresceu, então o Rafa é o... Tem duas unidades, né? São duas unidades, só que aí ela faz um pouco da parte administrativa ainda, mas eles têm uma outra empresa, que é um e-commerce de material de barbeiro, inclusive o nome é OBTW Shop. Você que é barbeiro e tem vontade de comprar o seu material, sua ferramenta... Mudou até a vozinha. OBTW Shop, você pode usar o cupom de desconto FREITAS10. E não é zoeira, gente. Cupom de desconto FREITAS10, hoje eu sou um dos embaixadores da marca. É mesmo? É, pô. E pô, e não trouxe nada pra pôr do... Tu corta cabelo? Claro. É verdade. Aí... Raspa a perna, né? É. Aí, o que que rola? Não tô com a perna, não, eu depilo. Ah, não. Aí... E aí, mano, o que que rola? E hoje eu sou um dos embaixadores da marca, eu achei legal que tu ficou surpreso, se fosse meu amigo tu me acompanharia. Mas aí... Pô, é, mano. Desculpa, eu não poderia deixar passar. Pô, tudo bem, tudo bem. Eu sou ator, né, cara? É verdade, isso é ator. Aí, se liga, mano. É, e aí ele, tipo assim, ficaram um pouco... Só que ele falou, cara, eu não consigo... Eu não consegui ignorar o teu currículo, tá ligado? Porque eu mandei um currículo e aí, mano... Assim, pô, não tinha como realmente, assim, né, pra me exaltar, mas caraca, pô, sou bom, mano, no que eu faço, tá ligado? Pô, eu posso ser zoeira pra caramba, não sei o que, mas, mano, quando é pra falar sério, eu falo sério, e quando é pra trabalhar, eu trabalho, tá ligado? E aí, tipo assim, tinha resultado pra estar lá na equipe e tal, e aí ele já me conhecia de vários cursos que eu tinha feito com ele e tal. Tem muita gente que dá mole, mano, que quer oportunidade, mas não planta nada, só quer colher, tá ligado? Não busca oportunidade. E aí, tipo assim, o cara tem que saber. Sim. E aí, mano, pô, cheguei lá, aí a empresa, mano, é empresa, tá ligado? É porque tem gente que fala, ah, barbearia, tem tudo isso. Mano, é empresa, mano, é empresa. Sou um prestador de serviço numa empresa. Sim. Então tem meta, tem regra, tem organização, tem padrão operacional, tipo assim, o jeito que você faz no aparato. Mano, lá a gente tem padrão pra fazer café. Se você pegar pra fazer café e eu pegar pra fazer o café, tem um passo a passo lá na parede falando. Aham. Coloque tanto de água, coloque tanto de pó, coloque tanto não sei o que, pá. Mano, tudo. Uma casa pra fazer o café é só a água e o pão mesmo. Não, tem açúcar na caneca, tem um padrão, pô. Ah, tipo assim. Bota duas canequinhas de açúcar dentro da caneca de água, bota pra ferver. Entendi. Tem padrão, moleque, tem padrão, pô, pra café. É certo, pô. Tipo assim, e aí, mano, lá é tudo muito organizado, aí tem meta. E aí eu sou o único barbeiro que tá lá até hoje, até alguém tirar meu posto, até eu começar a vacilar, que bate meta todo mês. É o único? Eu sou o único. Tipo assim, tem pessoas que não quer dizer que eu sou o que mais vende todo mês. Só que, tipo assim, tem gente que num mês vende 40 produtos. Aí eu vendo 25. Aí no outro mês o cara vende 12 e eu vendo tipo 30. Entendi. Então eu sou o único, a meta é isso. Eu tenho uma frequência. É, eu tenho uma constância. Sim, perdão. Eu tenho uma constância. E aí, tipo assim, eu sou o único que todo mês tá batendo meta. Ponto. Fora isso, mano. Tipo assim, eu cheguei lá sem cliente nenhum. Então, tipo assim, os caras atendiam lá 6, 8 clientes no dia fraco. Eu atendia 3. Aí o que eu fazia? Mano, eu tenho 3 clientes no dia. Um 10 horas da manhã, o outro 2 da tarde e o outro 6 horas da noite. Vou fazer render o tempo do cara na cadeira. E vou ter que ganhar dinheiro em cima de 3. E aí o que eu fazia? O cara marcou. Vou fazer só corte. Aí desenrolava. Fazer barba. Fazer sobrancelha. Fazer uma selagem, uma hidratação. Toma ali empurrando serviço. Empurrando não, irmão. Eu vendo necessidade. Eu vendo solução de problemas. Já começa por aí. Tá ligado que ele participou da Renaudê, né, Papu? Tá ligado. Não, mentira. Eu nunca fiz isso, não. Minha mãe falou que era pirâmide. Tô brincando. Ô, pessoal da Renaudê. Não me processa. É brincadeira. Não sei nem se existe ainda ou se já faliu. Mas é brincadeira. Tá correto, né? Por onde onda? Sumiu. Mas enfim. E aí, mano, tipo assim... Mas eu não... Assim, tem muita gente... Eu tenho treinamento hoje de atendimento e vendas. Eu viajo para as barbearias e tal. É, então, tu desenvolveu isso após a barbearia do Rafa. É, eu sempre fui muito bom com venda. Tipo, tu que era meu cliente na barbearia, tu sabe que eu tava sempre desenrolando. Pô, não vai fazer uma sobrancelha hoje? Não vai isso, mas... E, tipo, nada é forçado, mano. Tipo, eu não acho legal o cara que força, tá ligado? Que ele chega... Pô, mas não vai fazer não? Faz aí, faz aí. Pô, mano, tem que ter uma conversa. Tem que ter uma... Tipo assim, não adianta o cara fazer só para te agradar. Ele sempre cativou os clientes também, né? Pô, eu sou diferenciado. E aí, tipo assim, mano... É, eu comecei a fazer, então, tipo assim... Vamos dizer que... É um exemplo, tá? Esses números aqui, eu não lembro de cabeça. Mas vamos dizer que os caras atendiam, sei lá... 180 clientes no mês, eu atendia, sei lá... 130. Aí os caras faziam 220... 220 serviços, eu fazia, tipo, 210. Tipo assim, eu chegava muito perto do número deles de serviços... Sendo que eu... Com uma quantidade menor de clientes. Bem menor de clientes. E aí, tipo assim... Meu primeiro salário, eu fiquei, tipo... 300 reais abaixo do que menos ganhou na equipe... E 600 reais abaixo do que mais ganhou. Tipo, no meu primeiro pagamento. Então, tipo assim... Muito próximo. Muito próximo, pô. 600 reais do que mais vendia, que é o Tiago, que ele é o mais antigo de lá. Só tem agenda para desenhar. Eu zoio ele pra caramba, porque... Mano, a agenda do cara é muito lotada. É mesmo? Mano, ele trabalha, mano. Tipo assim, sinônimo de trabalho, Tiago Dias. Moleque, na moral, se eu for em BH, chega lá. Tu não cortar meu... Tu não tiver vaga... Tu dá um jeito de arrumar a vaga. Então, a gente trabalha com aplicativo, tem telefone e tem WhatsApp. Se tu quiser cortar cabelo comigo... Eu posso estar a trabalho, passando por lá. Ah, o Bruno tá aqui, ó. Cortou o cabelo. Seu trabalho é do nada? É. É? É. Pior que é, né? Fiquei sem argumento, fiquei sem argumento. Não, pô, mas pra você eu dou um jeito, tá maluco? Ah! Ó, na moral, pra você, pra você. Fiquei sem almoçar, pô. Porra. Eu fico sem almoçar. E pra um gordinho ficar sem almoçar? Tá ligado que eu tenho que amar muito, né? Pô, é, eu tenho que amar muito mesmo. Mas aí, depois do expediente, a gente vai lá na lanchonete lá, minha preferida. Aí, na moral, o Bruno só posta foto de hambúrguer. Porra, eu falo, cara, agora o Bruno tá se acabando. Eu falo, mano, não bebo, não fumo. Eu tenho que fazer o quê? Comer hambúrguer. Qual é o prazer da vida? Comer hambúrguer e jogar capoeira, tá ligado? E aí, mano, tipo assim, eu fui dando resultado, pô. Fui dando resultado. E aí, fui crescendo lá. Eu, quando eu tava aqui no Rio... Pô, surpreendeu geral, né, mano? Surpreendeu, mano. Essa rincha, mano, quando tu chegou, tipo, porra, um carioca na equipe... Então, mano, o mineiro, ele tem um pouco, assim, um pé atrás com o carioca. Porque o jeito do carioca é desenrolado. A gente tava conversando sobre isso. Tipo assim, o carioca é meio, tipo, foda-se pra tudo, tá ligado? Nada bala, tá tudo levando na sacanagem. E o mineiro, mano, é o pessoal, tipo, mais educado do mundo. É o pessoal, tipo, mais querido, mais carinhoso, mais, tipo, cordial do mundo. E aí, tipo, pô, eu cheguei lá. Aí, eu tive que mudar um pouco o meu jeito de falar pra poder, tipo... A galera se acostumar comigo, que eu cheguei falando muito do meu jeito. E a galera já ficava meio desconfiada. Aí, eu tentava vender uma parada ou outra. Pra vender, tipo, assim, pô, o cara realmente precisava ou aquilo realmente seria bom. Mas o cara já achava que eu tava metendo uma de que... De passar a perna, tipo, assim. Tá querendo empurrar pra tudo. É, e não era, tá ligado? E aí, eu falei assim, mano, vou ter que adaptar um pouco o meu jeito aqui. Porque, senão, não vou durar, tá ligado? E aí, mano, quando o pessoal... Tanto que tinha gente que, quando descobria que eu era carioca, ficava surpresa. Porque, tipo, assim, eu me adaptei legal e tal. Mudei algumas coisas de falar. Querendo ou não, carioca, ele é mal visto, né? É, mano, é, pô. Tipo, assim, é fogo, mano. Igual hoje, na hora do almoço. Pô, tu roubou a carteira do cara. Corre. Tô usando, tô usando. Não roubou, não, que eu não deixei. E aí, tipo, assim... E aí, tipo, eu fui ganhando a confiança dos clientes e tal. Aí, pô, eu sou o que mais fideliza cliente na barbearia hoje. Tipo, assim, eu sou um dos que mais vende. Eu sou... Maneiríssimo isso. Então, tipo assim, mano, eu dei resultado, tá ligado? E aí, não só eu dei resultado, como eu cheguei lá e, tipo assim... Igual eu falei que eu não guardo as coisas, eu sou muito sincero. Eu vi a galera dando um mole em coisa que dava pra melhorar. Eu chegava e falava, mano, por que você tá fazendo assim? Faz de tal jeito, se for a melhor. Ó, o certo não é fazer desse jeito. Por que você tá fazendo desse outro jeito? E aí, tipo assim, com muito pouco tempo eu me adaptei. E aí, meio que eu, tipo assim, eu me tornei um líder sem ser designado pela barbearia. Tipo assim, a galera começou a me procurar pra... Bruno, como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que eu posso fazer tal coisa? E aí, tipo assim, eu fui ajudando. Chegava, pô, vinha um barbeiro lá que tava perdendo oportunidade de venda e tal. E igual eu falei, a gente trabalha com meta. Aí eu chegava e trocava ideia. Mano, você deu mole nisso aqui, pô. Quando o cara falou tal coisa, você podia ter usado tal argumento. Ia dar certo e tal. E aí, tipo assim, às vezes acontecia do cara, tipo, ser cliente de outro barbeiro. Aí quando chegava na minha cadeira, comprava serviço, comprava produto. O cara, pô, eu tento vender pra ele de maior tempão, não sei o que. Eu, mano, só falei isso, isso e isso, pô. Caraca, nunca pensei dessa forma. Então, assim, fui ajudando. E aí, agora, na última reunião que eu teve, a gente teve uma reunião no dia 7 de setembro, no feriado. A gente se reuniu lá, fez uma reunião da equipe, um treinamento. O Rafa sempre mostra pra gente como tá indo a barbearia, como estão os números da barbearia em relação à meta. Anuncia as mudanças que vão precisar ser feitas e tal. E aí o Rafa me anunciou como líder de resultados. Então, tipo assim, hoje essa parada de eu cobrar da galera resultado não é mais uma coisa minha. Agora já é imposta pela barbearia. Então, tipo assim... Pô, maneiro. Se eles não derem resultado, o Rafa não vai mais reclamar com eles, vai reclamar comigo. Vai vir em cima de você. Mano, e aí, quando que você implantou esse curso de vendas pra barbeiro? Pô, mano, o que que rolou? Como é que surgiu, né? É, eu sempre dei curso, né? Tipo de barbeiro e tudo mais. E aí, quando eu fui trabalhar lá, o Rafa conversou comigo e falou assim... É, eu preciso que você dê uma pausa nesses seus cursos pra você se empenhar na barbearia, pra você se desenvolver na barbearia e tal. E você fica tranquilo que a hora que começar a fluir aqui, que você tiver resultado, a galera vai começar a te procurar automático. Então, não fica preocupado em ficar divulgando e tudo mais. E aí, eu falei assim, pô, beleza. E, mano, assim, eu acredito muito no Rafa, tá ligado? Acredito muito nas paradas que ele fala. E quando ele trocar essa ideia comigo, eu falei assim, mano, já é. Vou fazer isso. É um cara de resultado, mano. Tipo assim, eu vejo as paradas que ele faz, eu falo, mano, não tem porque eu fazer diferente do que ele tá me orientando. E aí, beleza, guardei e tal. Aí, quando vinha alguém me procurando sobre o curso, perguntando e tal, aí eu falava como é que funcionava, como é que poderia ser feito. Mas eu não cavava a oportunidade. Aí, um dia, eu conversando com um amigo meu lá de Brasília, ele começou a me perguntar negócio de venda, porque o Rafa sempre postava muito meus resultados. Pô, foi o que mais vendeu no mês, é o único que sempre vende, é o único não sei o quê. Na verdade, o Rafa também vendia até o peixe, né? É, tá ligado? Mas na real, não. Na real, ele tava vendendo o peixe dele, porque ele dá treinamento, mentoria pra dono de barbearia. Então, ele tava vendendo, tipo assim, eu sei treinar um cara pra dar resultado, então faz o meu curso. Ele tava se vendendo, tá ligado? E me usando. Mas me ajudava, querendo ou não. Sim. Entendeu? Tipo assim, ganha, ganha. Todo mundo sai ganhando. E aí, ele divulgando, aí eu trocando ideia com um amigo meu, ele falou comigo assim, pô, mano, como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Como o moleque é muito meu amigo, Eu fui e falei assim, ah, mano, vou falar, não vou ficar aprendendo, tipo, o resultado, porque o moleque é parceiro e tal. Tipo, se tu chegar pra mim e perguntar alguma coisa que eu domino, eu não vou esconder, porque tu é meu amigo. Aí eu comecei a falar pra ele, mano, normal, natural, trocando ideia. E aí ele pegou e falou assim, se eu te chamar pra dar um treinamento aqui na minha barbearia, você vai? Você vem? Aí eu falei assim, vou, pô, com certeza. Aí ele foi e falou assim, tá, e quais datas que você tem? Aí eu joguei uma data próxima, tipo, achando que ele nem ia aceitar, eu não tava acreditando. Aí ele foi e falou assim, beleza, eu vou comprar tua passagem aqui, depois você me fala quanto que você cobra em Brasília. Vou falar quanto que você, depois você me fala quanto que você cobra. Aí eu já, ele comprou a passagem, tipo assim, pra uns 12 dias à frente. Aí eu falei assim, ah, que maneiro, agora eu tenho que preparar um treinamento. Não tem pra onde correr. Que aí, tipo, o que que rola, mano? Eu vendo naturalmente, porque eu trabalho com comércio desde os 15 anos, eu trabalho com o público, pô, a vida toda. Tudo que eu trabalhei hoje envolveu o público, envolveu venda. E aí eu falei assim, então, tipo assim, o que que eu sabia de venda? Coisa que eu aprendi, pô, no comércio, coisa que eu aprendi na faculdade, coisa que eu aprendi observando outras pessoas fazendo. É, assistindo vídeo e tudo mais. Mas assim, nunca tinha parado pra ensinar de fato sobre. Então eu não tinha um, tipo, um método, não tinha nada preparado. E aí eu fui e falei assim, mano, vou ter que preparar uma parada aqui. E aí a correria, eu ansioso, eu querendo montar uma parada maneira e não saía nada. E o tempo passando. E o tempo passando, aí tipo assim, eu ia viajar no domingo, na sexta-feira eu montei o treinamento. Bom. E aí o treinamento. Amarra. É, e aí foi tipo assim, eu tenho que fazer e pronto. Aí eu só peguei e comecei a olhar, tipo assim, a analisar como que era meu atendimento no dia a dia, revisar e fui criando uma parada ali. Meu primeiro slide, tipo, eram 24 slides cheios de texto pra caraca. Porque, tipo, quem faz apresentação de treinamento, de palestras e tal, sabe que slide é tópico, né? O meu era texto, filho. Textão. Parecia até o cara quando tá terminando com a mulher. A mulher quando tá terminando com o cara, sei lá. WhatsApp, WhatsApp. É, tá ligado? Parecia discussão de relacionamento. Era só textão. E aí, mano, cheguei lá pra dar o treinamento. Eu já sou acostumado a falar em público, tipo assim, pra mim não é problema. Já dominava esse pessoal. Já dominava, tipo assim, pô, eu fui catequista na igreja e tal, apesar de que é difícil acreditar. Mas, tipo assim, já tinha esse contato, assim, de falar com o público. Só que era um assunto que eu dominava no dia a dia. Eu não tinha o método, tipo, escrito. E aí, eu cheguei lá nos caras, televisãozinho, eu falei assim, ó. É, eu até preferi fazer o slide, assim, com muito texto. Que é pra vocês tirarem bastante foto e aproveitar o conteúdo. Porque isso é um assunto que vai mudar a vida de vocês, pá. Meti essa. Vem dedo de rinodê mesmo, cara. Meti essa, mas tipo assim, mano. Porque eu não dominava, de fato, o conteúdo. Então, eu precisava dar uma lidinha ali pra poder falar com a naturalidade. Tinha que ter aquilo ali pra... E aí, eu fiquei com medo de me perder no tópico e não conseguir entregar por causa de nervosismo. Só que acabou que chegou lá, eu nem olhei de lá. Tipo, eu lia o começo, aí eu lembrava e começava a falar, pum. E aí, foi bem pra caramba. A galera tá vendendo, porra. Vendendo avião caindo. Vendendo peneira pra tampar água. Tá, tipo assim, tá. Pô, mano. E maneiro, maneiro. E tipo assim, já fez quantos cursos? Que eu ministrei? Isso, sim. Desse de vendas, eu acho que até agora foram oito ou nove, mano. E tu tá indo agora pra Terezinha? Final de semana eu tô indo pro Piauí, mano. É tipo assim, eu vou pra Terezinha, eu vou pra Terezinha e depois pego uma... Tipo assim, se eu não me engano, umas três horas de carro, três horas e meia de carro pra ir pra cidade. Onde você vai... Onde eu vou ministrar o curso, tá ligado? Pô, maneiro, mano. Maneiro. É tipo assim, é muito bom a gente ver as pessoas próximas da gente, né? Se dando bem. Por mais que você tenha me deixado desamparado. Tá maluco, pô. Deu uma oportunidade pra ele ser. É isso aí. É isso aí. Mas, tipo assim, é muito gratificante. Eu converso muito com o Papudo. Até porque eu vejo o Papudo todo dia. Então, a gente conversa muito. Se não conversar um relacionamento tóxico. É um... A gente bate muito esse papo dos amigos próximos. É muito bom ver um amigo próximo vencendo e realizando um sonho. Porque tu já tinha essa vontade de trabalhar com o Rafa há muito tempo. Eu sempre falei do cara. Direto, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz, né, mano? Sou muito grato por ter você também como amigo. Até porque a gente já passou por inúmeras juntos. Um sempre ajudou o outro. Inclusive, eu posso contar aquela história? Qual? Aquela do amigo? Não, não. Águas passadas não vão ouvir no moinho. Deixa isso pra lá. Mas é só dar uma resenha boa. Ah, dar uma resenha boa. Mas essa pessoa, ela não merece esse bop. Então, deixa. Então, deixa. É melhor deixar pra lá. Mas... É muito grato, cara. Esse é o Bruno. É um filho da puta. Não fala de mamãe. Que mamãe não tem nada a ver com isso. Irmão, mas é isso. Papudo, quanto tempo nós temos? 1,46. Ih, a resenha fluiu legal. Fluiu legal, mano. Mas é isso. Espero um dia ter oportunidade de passar lá em BH pra gente poder cortar o cabelo lá no Rafa. No penduro, no fiado. Bota uma mesinha lá no quarto. Lá não trabalha com penduro, não. A gente aceita Pix, a gente aceita cartão, a gente aceita crédito, débito, cheque. Tem assinatura, inclusive, se você quiser assinar, corta quantas vezes você quiser. E esse clube de assinaturas, tipo assim, quanto, qual é o valor? Mano, lá a gente tá fazendo da seguinte forma. Mil reais. Se for só corte... Não, mano, é barato, pô. Mano, é barato demais. Tipo assim, de corte barba é 190 no mês. E corta à vontade? Corta e faz a barba quantas vezes você quiser. Tem cliente nosso lá, mano, que vai duas vezes na semana. Eu seria um, tipo... Eu, pô, você não tirou a assinatura e cortava comigo terço e sábado, pô. Papo reto, papo reto. O cabelo da régua pra semana e o cabelo na régua pro final da semana. Eu ficava felizão quando você aparecia e nem era pela tua amizade. Verdade, verdade. Pô, tá maluco, filho. Toda semana, cinquentão na... Já sabia, já tava cedo. Cinquentão não, era cem por semana que tu deixava, mano. Na moral. Pô, e hoje, graças a Deus, né, mano? Patrocinou minha ida pro Rafa. Mas é isso, rapaziada. Certo, Bruno? Mais alguma coisa? Não, é isso. Só eu terminar de falar a parada da assinatura que é maneiro. Ah, sim. Por quê? Aí o cara, tipo assim... Pô, 190 é barato pra caralho, mano. 190, mano. O cara vai quantas vezes quiser... Por que quanto que é um corte lá hoje? 60. Só o corte? Só o corte é 60, só a barba é 50. Aí corte e barba é 110. 190, o cara já ganha aí... Pô, tá maluco. Ganha pra caralho. Igual eu, tipo... 30 reais de desconto. Caralho, eu ia gastar mil reais com você, tô gastando 200. Tipo isso, tá ligado? E aí, tipo assim... Aí fora isso, você tem desconto em todos os produtos que a gente vende. Você tem desconto nos serviços de química. E a gente tem uns profissionais parceiros lá, tipo assim... Pô, ótica... Pô, maneiro. Tem a clínica de... de tratamento pra... contra calvície, implante capilar... Aí tem... Tipo assim... Aí tem loja de roupa, tem uma loja de roupa famosa, na internet, que é roupa minimalista. Pô, os caras são grandes, material bom pra caramba. A gente tem parceria com os caras e tu ganha desconto. Pô, maneiríssimo. Tem uma loja de um cara lá que é famoso de BH, que é calçado e artigo de couro. É tudo feito artesanal, tá ligado? Tudo manual. Pô, o cara... O cara é parceiro nosso, aí tu tem desconto, artigo de qualidade, pô. Pô, maneiro, mano. Personal trainer. Tipo, ih, mano, maior vantagem. Aí o cara, tipo assim... É um clube de benefícios, tá ligado? É um clube de benefícios, é muito maneiro. E aí, tipo assim, fora isso que, pô, enche a agenda. Sim. O cara, tipo assim, meio que começa o mês, entre aspas, com o valor garantido. Então, tipo assim... Aí, mas tipo assim, é pelo cartão de crédito? Aí tu assina... É tipo a Netflix mesmo. Tu assina o cartão de crédito, bota o seu cartão de crédito lá. Cadastra. E aí, cadastra, e todo mês ele abate o valor. Ele não toma seu limite. Então, tipo assim... Ele não trava, tipo, um ano ali? Não. Entendi. É igual hoje na academia. Na academia também é assim. É, aí tu não paga... Só precisa ter aquele valor disponível no mês. Isso. E aí, tipo assim, não paga mensalidade... Não paga... Como é que fala? Pra você entrar, não paga... É... Taxa de inscrição, Taxa de inscrição, se você quiser cancelar, não precisa cancelar. Aí tem cliente nosso que... Não, se você quiser cancelar, não precisa pagar cancelamento. É, não precisa pagar cancelamento. E aí, tipo assim, tem cliente nosso que viaja muito, porque a região que a gente tá lá... E pode ser pras duas... Serve pras duas barbearias? Serve pras duas barbearias, mano. E a região que a gente tá lá, a gente é uma região, tipo assim, de um poder aquisitivo, assim, maneiras. É uma zona sul do BH. É, de BH. E aí, tipo assim, a galera que chega lá, aí, por exemplo, o cara... Tem cliente nosso que viaja a trabalho. Então o cara fica... Às vezes viaja, fica 15 dias, um mês fora, e depois volta pra BH. Aí o cara vem, vai encortando com a gente, e aí ele precisa viajar. Ele cancela, aí ele viaja. Quando ele volta, ele ativa de novo, tudo certo. Pô, maneiro. Então, tipo assim, não tem taxa, não tem nada. É só tu pagar o valor certinho e aproveitar, mano. É bom pra caramba. Muito, muito bonito. E aí, em dezembro agora, é uma parada também que... Que eu acho que você não tá sabendo. Em dezembro eu tô indo pra essa outra barbearia, pro Vila da Serra. Pô, pensei que tu ia meter um. Em dezembro eu tô indo pra Disney. Você ia falar, caralho, é o Brunão, velho. Não, tá maluco? Em dezembro é mês de fazer dinheiro. Eu vou pra Disney em março. Isso, mulher. Que bom. Traz um chaveiro, tá? Vou pra Disney na Argentina, óbvio, né? Que é mais barato. Porra. Tá rico na região. Tá rico. Aí tu vai pra essa outra barbearia? É, eu vou pra lá, pro Vila da Serra. Como eu sou líder de resultado e a barbearia lá é mais nova, eu vou ajudar a dar um gás lá na barbearia. Dá um levante. É, pra, tipo assim. Porque lá, mano, só o líder que é antigo de barbearia, que já conhece a cultura da empresa e tal, mas os outros barbeiros que estão lá, eles são mais novos. Então a gente, tipo assim, querendo ou não, fica mais difícil do cara conectar, entender como fluir a parada e eu como já tô bem integrado. Eu vou lá pra ajudar, tipo assim, a fazer a galera entender qual é a dinâmica da parada e entregar resultado. Tá ligado? Fazer a engrenagem girar. E aí, tipo assim, já tá designado já, se nada mudar, se Deus não mudar os planos, quando sair a terceira unidade da barbearia do Rafa, é eu que assumo, tá ligado? Tirou muito. Aí eu vou ser o líder da terceira unidade, vou ser o responsável geral por ela. E isso até o Rafa lançar a franquia. Quando ele lançar a franquia, esquece. Aí eu já volto pro jogo como dono, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, tem muita gente que pergunta, ah, pô, mas tu largou tua barbearia. É, mano, mas tipo assim, é uma parada muito calculada. Eu não sou burro, tá ligado? Tipo assim, eu pareço. Eu pareço, que eu falo muita besteira, tem gente que acha que eu sou muito idiota, mas tipo assim, minhas paradas todas são muito calculadas, tá ligado? Tudo muito planejado. É, tudo muito planejado. Então, tipo assim, a minha ideia de ir pra lá não é ser funcionário dele porque eu sou baba-ovo dele. Eu fui pra lá porque eu sei que eu tenho como crescer do lado dele, cara. Tipo assim, eu tô me aproveitando de uma oportunidade que eu sei que eu vou ter com ele da mesma forma que ele tá se aproveitando dos resultados que ele sabe que eu entrego. Então, tipo assim, ninguém tá usando ninguém, tá ligado? Tipo assim, de forma desonesta. Não, é trabalho, irmão. É isso. É trabalho. Cada um faz o teu. E aí ele já sabe. Tipo assim, eu falo pra ele, sempre toco na tecla. Tipo, a hora que começar o sistema de franquia, irmão, se eu não for o primeiro, se eu não sou o primeiro porque o Tiago é mais antigo e pode ser que o Tiago pegue a primeira, se eu não for o primeiro eu quero ser um dois, tá ligado? E aí, tipo assim, minha intenção não é ficar com uma só. Já que pode ter franquia, eu vou investir... Mas aí tu pensa em voltar pro Rio? Mano, assim, se eu precisar, pra mim não é motivo de falta de orgulho, tá ligado? Tipo assim, ah, poxa, errei, quebrei, não. Não, não, digo se trazer uma franquia pro Rio. Então, eu não penso em voltar pro Rio porque eu acho que a qualidade de vida em Belo Horizonte é muito melhor, tá ligado? Eu falo assim, eu costumo conversar com o pessoal que se eu pudesse trabalhar, viver em Belo Horizonte de, tipo, de segunda a sábado e aí todo sábado da noite eu vir pro Rio e ficar aqui sábado e domingo, pra mim seria lindo. Porque o Rio, mano, querendo ou não, tem meus amigos, tem a galera que eu gosto de estar perto, tem minha família, que eu achava que eu não ia sentir tanta falta, eu sinto falta pra caraca de estar com os meus avós, tipo assim, meus avós, parte de pai, estão vivos, tipo minha mãe. Mudou total. 100%. E aí, tipo assim, lá em BH, querendo ou não, eu não tenho muita gente, porque eu fui lá pra trabalhar, tá ligado? E eu, tipo assim, eu tenho muito foco de, mano, eu tô aqui pra trabalhar, eu não tô aqui pra ficar de rolezinho. Então, tipo assim, o que eu faço lá em BH fora barbearia, meus treinos de capoeira, eu vou pros eventos de capoeira. É o teu hobby ali, né? É, treino no Cross, apesar de que a Thaís e a Manu, Thaís já até me mandou mensagem aqui falando que eu tô sumido, porque tem umas três semanas que eu não apareço lá. mensalidade tá atrasada, que era pra eu ter pago na sexta e esqueci. Aí tô mandando um alô. Alô, pessoal do Cross Experience. O que que houve, Bruno? Vou pagar, hein? Estamos sentindo a sua falta. Não, eu vou pagar. Aqui não fechou. Aqui não fechou. Eu vou pagar isso aí, fechando aqui eu já pago. E aí, tipo assim, mano, e aí meu hobby é esse, tá ligado? É tipo assim, de vez em quando eu junto o pessoal da barbearia eu vou lanchar, mas eu não fui pra lá pra dar rolê, tá ligado? Eu fui pra lá pra construir uma parada, tipo assim. Então, eu não posso dar mole. E aí, mano, tipo assim, minha meta é essa, eu terminar, tipo assim, pô, surgiu... Teus planos são esses. Querendo ou não, graças a Deus, eu tô conseguindo que uma coisa que eu queria era muito, era ser uma pessoa de confiança pro Rafa pra poder crescer do lado dele e aí poder, tipo assim, ter mais acesso às coisas de como funciona a barbearia e isso tá rolando. E tu já mostrou que... E eu já mostrei que eu sou de confiança, então, graças a Deus, aos poucos, ele tem me dado mais, tipo assim, mais coisas pra fazer que vão me ajudar a crescer e aí, daqui a pouco, mano, ele vai abrir uma franquia, eu vou abraçar, tipo assim, é minha, você, tipo assim, querendo ou não, eu sou sócio do cara, mano. É isso. E aí, tipo assim, amassa, só alegria, só alegria não, que a gente sabe quando você empreende nessa alegria, mas é... Não, mas... Mas é, tipo assim... É os teus planos, é o que você tem como foco, mano, e isso é muito importante. Só que também tem uma parada que eu não sou preso, tipo assim, se em algum momento, mano, eu ver que não é isso que eu tenho que mudar... É igual você fez isso há 12, 13... Fiz isso quando eu larguei da administração pra trabalhar de barbeiro, fiz isso quando eu vendi a barbeira e fui pra lá, isso foi o caso de fazer de novo, tipo assim... É, mano, a vida é uma ação, não tem jeito. A vida, mano, é melhor do que eu, sei lá, ficar num lugar que eu vou ganhar grana pra caramba, mas vou estar infeliz, tá ligado? Verdade, irmão. Então, tipo assim, óbvio que não é a felicidade que paga a conta, mas quando você tá feliz no que você faz, você consegue pagar muito mais contas, tá ligado? Porque você tem muito mais retorno. Você sente muito bem. É, então a meta é essa, continuar crescendo e com certeza aí no dia que eu tiver minha franquia, se eu jogar uma franquia aqui pro Rio, você vai ter acesso vitalício lá pra cortar de graça você e o Papudo. O Papudo! Papudo, essa parte do vídeo você corta, salva, manda pra o HD externo. Pode cortar, pô, só que é o seguinte, se eu te emprestar o dinheiro tu tem que me pagar, senão a amizade acaba. Só saca a tua casa. Calma, não fica nervoso. Ele tá ouvindo de lá e tá... Bom demais, bom demais. Não, mas é isso, mano. Obrigado demais por essa oportunidade, tô feliz pra caramba. eu que fico grato, porra, tu saiu de BH, né? Caraca, mano, e vou te falar de coração, assim, lógico que tem minha família aqui e tal, mas eu vim muito empolgado pra isso aqui, mano. É, a gente tava conversando, você falou que queria, poxa, eu queria que você viesse e tal. Mano, porque assim... Inclusive, obrigado, mano, dinheiro caiu na conta certinho do cachê. Antecipado, pô, é que o papo do que paga, mano? Dinheiro caiu certinho do cachê e tal, pagou direitinho. Então a galera que é convidada aí, gente, pô, o cachê é maneiro. Aqui é tudo, é um cenário, rapaziada, aqui a gente tem que pagar pro cliente vir. Aí maneiro é os caras, tipo assim, nunca mais você tem nenhum convidado pra gravar. Ah, é a merda que você tá causando. Não, pô, não pagou nada. Tu pagou o barbeiro e não vai me pagar. Tá maluco? É porque ele cortava meu cabelo, pô. É, não, mano, é que eu tava falando com o Papudo, né? A nossa ideia do podcast é essa, mano, é trazer histórias inspiradoras e, porra, a tua história era indispensável, mano. Ela tem que ser mostrada pra quem vai assistir e, assim, é gratificante demais. Te agradeço imensamente, irmão, a disponibilidade, a vontade, o bate-papo, eu acho que é um dos episódios mais longos até agora. Caraca, mas também fala pra caralho. É. É que não dá pra gente falar tudo, né, irmão? Então a gente fica aqui dias gravando, falando merda, que é o que a gente gosta de fazer. É, e aí, tipo assim, mano, e eu lembro também quando a gente tava, tipo assim, no meio da pandemia a gente se juntava, ia lá pra tua casa, ficava lá à toa, jogando uno, conversando da vida. Jogando uno, comendo lanche. É, falando dos desgostos da vida, das pernadas que a gente tomava. É. E a gente conversava, mano, eu lembro de você ter falado comigo que pensava em fazer um podcast e tal, desde essa época. E eu, tipo assim, mano, de coração, eu acho que se você não me chamasse, eu não ia ficar triste, mano, porque, tipo assim, sei lá, mano, eu que tô vivendo a minha vida, às vezes eu acho que minha vida não tem muita coisa assim, muito maneira, tá ligado? Mas, de repente, igual você falou, de repente pra alguém que tá ouvindo, é uma parada que inspira e tal. E aí, tipo assim, quando tu me falou, mano, eu falei assim, caraca, mano, ainda tá pagando. Tô zoando, gente, ele não paga nada, não. Mas, tipo assim, mas eu fiquei felizão, aí foi até que eu falei assim, mano, eu sei que daqui um tempo, eu sei, mano, eu acredito nisso pra caraca, que daqui um tempo isso daqui vai tá bombando. E aí, tipo assim, mano, eu tenho que, enquanto os caras tem tempo de me encaixar na agenda deles, senão daqui a pouco eu vou ter que contar a minha história só pelo meu Instagram. Só ligando, é. Lando, dá uma palinha aqui, ah, valeu. Mas é isso, mano, de coração, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, né, agradecer imensamente mais uma vez aos meus patrocinadores, né, Bela Fera Estúdio PET, Salão Garagem Estética Automotiva, a PVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina, batendo a marca de 300 mil associados, é carro que não acaba mais e vai de chope. Valeu? Tamo chegando ao fim de mais um episódio do Filecast. Nossa resenha hoje foi com o Freitas, né, mão. Quem quiser acompanhar no Instagram, rapaziada, dá um like lá, dá um, como é que é, um seguir, um follow, um followzinho pra mim. A gente tá esperando o Instagram, a gente dá essa moral já tá esperando o Instagram na descrição. Arroba Freitas Barbeiro, rapaziada, lá eu costumo dar muita dica sobre atendimento, sobre vendas, tudo muito voltado assim pro público de barbearia, mas eu tenho certeza que você consegue extrair pra todo tipo de nicho, tá bom? Sim, com certeza. Então, quem tiver interesse... É, o conteúdo do Brunão é notas mil, gente. Qual é o arroba? Arroba Freitas Barbeiro. Aí você vai ver a foto de um gordinho muito lindo lá, tá escrito lá, Freitão. Te ensino a vender sem ser chato. Caraca, moleque, na moral. Fez o marketing. Caraca, na moral, na moral. Mas é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser que a gente convide alguém, deixa aqui no comentário aqui no YouTube. Valeu que a gente faz contato com a pessoa de preferência desse Instagram pra ser fácil de achar. Ajuda, gente. Ajuda, ajuda. Ajuda de ajudar. E é isso, gente. Beijão no coração. Até a próxima. Um beijo do gordo, faz. O gordo é marca registrada do Jô, não tem como. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.